Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Meu Deus do céu Muito bom estar com vocês aqui Olha aqui que fazendo propaganda E aí ó Coca Grande Coca-Cola Rapaz, na mesa de um cristão não pode faltar café e nem Coca-Cola São duas coisas que não... É indispensável e eu espero que esteja no céu Que no reino tenha aqueles rios de Coca-Cola Coca-Cola eu nem ligo tanto Mais um churrasquinho Um churrasquinho Meu Deus, meu Deus Meu Deus, é bom demais Meu irmão, seja bem-vindo, hein Obrigado Obrigado aí pela sua presença Carinho de vocês, estar aqui com vocês Poxa, vi tanta gente Né, vi e falei Cara, se o Manga foi Se o Bruno foi Poxa, esses troços Desses caras Esses caras Esses caras Ah não, eu tenho que ir também Pô, tem que aumentar o nível desse negócio aí Pô, pelo amor de Deus Manga, um beijo Bruno, um beijo Obrigado, vocês são a benção Mas quando eu vi esses caras aqui Eu falei Eu tenho que ir lá também, cara Manga Grande abraço, Manga Tamo junto A gente é super grato a ele Porque a gente gravou o episódio com ele A gente tava super no início aqui A gente tinha gravado uns 4 episódios só Ele nunca tinha visto a gente A gente não tinha nem material pra mostrar ele, sabe Não tinha material Eu mandei mensagem Eles responderam Top, claro Caralho Ah, o Manga a gente fina pra caramba Gratidão total, né Top, gosto, amo É isso aí Ele ainda me devendo uma visita aí Mas É, né Hoje nós vamos aqui Colocar coisas nessa mesa Vamos resolver problemas pastorais Isso aí Isso aí Isso aí A pandemia Tendências precisam ser resolvidas aqui Mas antes vamos fazer o nosso jabá Isso aí Isso aí Você que tá assistindo a gente Se inscreva aí no Miló Podcast Faça aí Ative as notificações também Poxa, isso Compartilha, né Compartilha e Comente aí Faça o seu comentário aí A gente sempre pede isso Porque é necessário lembrar Às vezes você tá colocando aí Foi indicado por algum amigo Como a gente sempre pede Então a gente pede a você também Que você tá vendo aí Nosso material Pela primeira vez Compartilha também Com seus amigos aí Essa ideia maravilhosa Veja todos os episódios Que tem aqui A gente já teve com o Manga Também Com a galera toda Então Faça isso Nos ajude Vamos caminhar junto Porque caminhando junto A gente vai mais forte O YouTube entende também Que esse conteúdo é relevante Vai mostrando pra mais gente Beleza? Então obrigado aí pela companhia E faltou dizer que nós temos O canal de corte também Corte do Miló Corte do Miló Crescendo cada vez mais O canal de corte Dá um pulo lá Valeu galera Tamo junto Valeu Mano, maior coincidência Não sei se eu falei com você No WhatsApp Quando a gente tava trocando ideia Porque quando você entrou em contato Quando a gente trocou ideia Uns dois dias antes Eu vi um corte do PG Foi No Hub No Hub Falando do Rock in Rio E aí ele citou da banda Nazaritos E tal Aí depois Logo depois a gente começou a trocar ideia Eu falei Mano, que loucura Foi, foi Foi uma surpresa muito boa Muito bacana Porque o que acontece? É Vamos entrar logo nesse assunto aí Por que que acontece? A primeira Muita gente não sabe A primeira banda gospel Ser anunciada no Rock in Rio Não foi o Oficina G3 Foi o Zanzaritos Sim Isso acontece em agosto O Rock in Rio é em janeiro de 2001 Em agosto A gente foi A gente teve uma reunião com o Medina Como é que isso aconteceu? Sim A Rádio Melodia fazia muitos eventos E tal E naquela época O Garotinho O Antony Garotinho Era governador do estado do Rio de Janeiro E ele tinha pretensões políticas Pra vir presidente do Brasil É tanto que a Rádio Melodia Virou uma rede Então Nas principais capitais do Brasil Retransmitiam Principalmente os debates da Rádio Melodia E os programas do Garotinho Pro Brasil inteiro Porque havia essa intenção E aí A gente começou a fazer shows No Brasil inteiro E todo show O cara tava lá Aí tem uma música dos Nazaritos Que se chama Beleléu E aí Não, não, não Eu não vou pro Beleléu Com Jesus eu vou direto para o céu Na metade da música Aí eu começava a dizer assim Cadê a torcida do Botafogo? Né? Essa torcida que só cadê numa Kombi Ah, cadê a torcida do Botafogo? Não, não fala isso não Não fala isso não Vamos acabar a gravação Vamos acabar a gravação Valeu, galera Aí Aí a galera Aquele grupinho Mirrado Mirrado Exatamente Mirrado Sabe? Aí eu começava E o Botafogo Foi pro Beleléu E o Botafogo E aí E o nosso ecladista Fazia O clima, né? Fazia o clima E tocava o hino Uma parte do hino do Botafogo Ah, legal Botafogo Botafogo E aí a galera Começava a cantar E era assim Com o Botafogo Perdão Ia no Fluminense Né? Aí vinha o Vasco E o Vasco caindo Hoje Que também cabe no Macombi Que hoje cabe no Macombi Não, não O Botafogo também O Vasco cabe no Mavan É um pouquinho Mavan, Mavan E aí O que que acontece? E aí Lance do Vasco Tocava o hino do Vasco E quando chamava o Flamengo Cortava Não Eu não deixava cortar não Aí Aí Pô O Tecladinho É flamenguista, né? Sim E os caras A maioria flamenguista da banda Sim, sim Os caras tocavam praticamente o hino todo do Flamengo Olha aí Cara, é a galera cantava Alegria Aquela alegria Aquela falsa alegria Aquela alegria mentirosa do Flamengo Aquela coisa toda, né? E aí Aí o garotinho Viu nisso É político, né, cara? Ah, sim Viu nisso Uma oportunidade de interagir com a gente Sim, entendi No outro show que a gente fez isso Isso já em Niterói Antes Quando eu falei da torcida do Flamengo Ele foi lá Tomou meu microfone E falou Aí galera Flamengo E começou a cantar Meu Deus do céu E a galera veio junto E nisso Aí nisso Ele falou assim pro Francisco Silva Saudoso Francisco Silva Francisco Eu agora Eu Os nazaritos Só Só Saem daqui Quando eu Cantar com eles Ele deu uma ordem lá De que Eu tinha Aí era É terrível A gente ia esperar Ele chegar no show Pra poder Tocar Pra ir embora Sim, entendi Assim Ao contrário de outras bandas A gente queria ser logo o primeiro Pra ir embora pra casa Pra ir embora, exatamente E eu não gostava de ficar Não é que eu não gostava de interagir com outros Com outros artistas Pelo contrário Tirava foto Pedia autógrafo Pô, você imagina É fã do Catedral De repente o Catedral tá ali É teu parceiro ali Pô A gente até Até era meio inconveniente Porque a gente não saia do lado dos caras Pô, tu vê o novo som Catedral Oficina G3 Pô, os caras que você viu A gente viu esses caras A gente cresceu vendo esses caras Então Era uma honra estar ali, né Então rolava uma broderagem Eu falei Gente, tá pegando mal Pô, a gente toda hora, né Aquela coisa e tal Então eu preferia tocar E ir embora pra casa logo Eu sempre fui Eu sempre fui muito assim Meio preguiçosão De ficar até tarde Ah, sim Eu queria ir embora logo pra casa E aí a gente tinha que ficar esperando O cara chegar Aí Num desses Aí esse show foi Cara, nunca mais eu vou esquecer Esse show foi em Belfor Roxo Aí A mesma coisa Quando chegou a hora do Flamengo Ele vai Aí nisso Isso é em agosto Que ele fala Do Flamengo E canta o hino do Flamengo É Eu falei assim pra ele Assim Governador Você já imaginou A gente fazendo isso No Rock in Rio Cara, só palhei Isso aí Só deu Só deu uma pitada Só palhei assim Imagina Eu saí Sabe o cara que joga ali Mandei a letra Ele Aí ele cantou no final Ele falou assim Rapaz Eu amei Essa minha ideia A minha O do canário Esse meu governador Vou te contar Ele falou assim Eu amei Essa minha ideia E falou assim Sérgio Quero o assessor dele Chega aqui Liga pro Medina Aí agora Isso no palco Liga pro Medina Aí o Sérgio Ligou pro Medina Pegou o telefone Medina Reunião no Palácio Semana que vem Pode? Pode? Pode ser uma terça-feira? Pode? Então beleza Então quero falar com você Eu quero uma banda minha aí Aí o Medina falou Aí o Medina Mas os caras são bons Ele falou Irmão Os caras são bons Não Os caras são ótimos Não vou botar qualquer pessoa Pra tocar aí não Os caras são bons E eu vou cantar com os caras Pra ele cantar Mas quando ele fala cantar É só essa parte do Flamengo É, é Pra fazer o lobby dele lá Que na época Ele era Ele era o embaixador do rock Do rock em Rio Ele é o embaixador do rock em Rio E aí ele falou isso Uma semana depois O assessor dele me liga E falou assim Gustavo, você tá onde? E eu tava no centro Aí ele falou assim Cara, vem pra aqui pro palácio agora Porque o Medina tá aqui E o governador Quer conversar com você Irmão Eu tremia Tudo meu tremia Eu falei Cara Caraca É verdade o que o cara tá falando O cara não tá Ele não mentiu não Ele tá falando a verdade Conseguiu Até então Eu falei Esse cara Ele tá de onda Esse Medina Esse Medina que tá no telefone É, não era Medina Não era Medina E tal E aí eu fui pro palácio Cara E tava de bermuda E não pode entrar de bermuda No palácio E aí o cara E aí o cara Os caras que ligaram Me barrar Aí eu falei Rapaz, o governador Que mandou eu vir aí Aí o cara Não, não vai entrar Lembro como se fosse hoje Aí eu comecei a gritar O garotinho O garotinho Ô governador Tô querendo me barrar aqui Governador Aí tal Literalmente Isso aí tu fez mesmo? Sério? Comecei a gritar lá Aquela confusão Daqui a pouco Mas eu vou perder minha chance Pelo amor de Deus Aí a Clarice garotinho Viu Não, deixa ele subir Não, porque Não, deixa ele subir aí Aí Entrei lá de bermudão E tal Mas não tava preparado pra ir Ele falou que ia Ele ia me ligar Pra marcar uma reunião Só que pô Com o garotinho Não funciona dessa forma É qualquer hora Não, é agora Até agora Que é duas, três horas da manhã Não tem essa E aí eu fui pra lá Conheci o Roberto Medina De uma educação Um lorde Um lorde inglês A gente conversou e tal O cara já sabia Tudo sobre a gente Já tinha levantado Tudo sobre a gente Sabia que gravadora era E tal E ele achou Sensacional Porque ele Olha só que interessante Ele falou assim É Cara Eu queria muito Que os Mamonas Estivessem vivos Pra poder tocar No Rock in Rio Porque o Rock in Rio Era tudo a ver E vocês são muito Parecidos com os Mamonas Então é uma forma De eu realizar Esse meu sonho Eu queria muito Que os Mamonas Falou É isso aqui que eu faço Com ele no show E tal E aquela coisa toda E aí ele falou assim Então tá bom Vamos fazer o seguinte Aí ligou pra Marizinha Eu nunca mais vou esquecer Tem nomes que a gente Não vai esquecer Porque fazem parte Da nossa vida Da nossa história Aí a Marizinha ligou pra mim Não Ele ligou pra Marizinha Que era Dona da Novamente Produções Que Que era a produtora Que cuidava Dos artistas Nacionais Tinha uma outra produtora Só com os artistas Internacionais E o dela Se não me engano Era só os nacionais E a Marizinha Aí ele falou assim Olha Não tô aqui com Com o vocalista Dos Nazari Na época Dos Nazarenos Tô com o vocalista Dos Nazarenos E Cara O embaixador Eles tocando Os caras são bons E eu acho que vai ser Um up É legal A gente ter uma banda gospel É uma coisa Isso é uma coisa Muito legal Porque Hoje Muitas pessoas Criticam o Rock in Rio Porque o Rock in Rio Tem Anitta Tem não sei o que Aí você fala assim Ah não é mais o Rock in Rio Mas naquela época O cara já tinha Essa coisa De diversificar E ele achava assim Pô é legal Ter um gospel também Por que não Ter um gospel Por que não Então isso foi muito legal Da parte do cara Entende Então aí A Marizinha Me bota ela Pra falar comigo No telefone E E ele fala assim Decide com ele O que eles vão querer Aí eu falei assim O que eu vou querer Aí eu falei Existe isso no Rock in Rio Existe essa coisa Existe essa possibilidade Como assim Eu decidi Escolher o palco Que tu vai cantar Qual é o palco Que eu vou cantar Eu quero o palco O palco mundo aí Eu quero o principal Tem essa Tem esse negócio Eu falei Pô Eu falei Caraca Aí eu tremi Aí ela falou pra mim Assim Olha só Eu tenho Tem duas opções Ou vocês tocam Num palco mundo Cantando Mas aí não vai ter como Vocês fazerem a apresentação Dá pra vocês cantarem Pelo menos Três músicas Antes do Iron Maiden Beleza Dia de rock Pesado Cara Outro patamar Na vida de vocês Tocou ali Antes do Iron Maiden Esquece Irmão Vocês vão Vocês vão Até porque Tava no início Desse lance do Rock in Rio Lisboa Eles queriam levar Cara É daí pra vocês Irem com a gente Pra tudo quanto é lugar É outro nível Vocês são uma banda de rock Só que ela Não tinha noção Que tipo de banda de rock Eu era Sim Vou chegar lá Aí Ou vocês tocam Na Tenda Brasil Que é uma tenda Muito boa também Só que lá Vocês teriam Uma oportunidade maior De tocar pelo menos De 30 a 40 minutos Ok E aí você escolhe Qual dia que vocês Querem cantar E qual palco Que vocês querem tocar Desse jeito Meu Deus Desse jeito Eu Isso é muito Privilégio É uma loucura Assim Eu Cara Eu não sei se Isso só pode ter acontecido Tipo Com Queen Eu acredito que tenha acontecido Com Gans Com a Beyoncé Com os Nazaritos Não né Cara Aí Eu falei assim Eu posso te dar essa resposta Quando Ela falou Quando Você tem 30 minutos No máximo Eu vou desligar o telefone Você termina de reunir Com os homens Aí Eu preciso da resposta Agora Aí Cara Eu pensei o seguinte Falei Cara Pô E não tinha ninguém Da banda Comigo Para decidir Porque a gente ia decidir Junto Estava sozinho Cara Alguma coisa Disse no meu coração Assim Não vai Não toca no palco mundo Era um público Diferentão Não vai no palco mundo Aí o garotinho Vamos no palco mundo Que lá a gente fala Lanço do Flamengo Eu falei Governador Eu quero até a opinião Do seu Medina Que Né Eu tratando o cara De seu Medina Seu Medina Seu Madruga Seu Medina Seu Madruga Seu Girafales Seu Girafales Muito pop É Ficou mais pop Exatamente Cara Tocar Pô Eu fiquei pensando Pô Pro Oficina G3 Já seria um desafio Enorme Tocar Antes do Iron Maiden Exatamente Talvez pra um Metal Nobre Ou pra uma outra banda Mais Mais Hardcore Uma coisa assim Sei lá Agora Os Nazaritos Cara Com esse lance Meio Esse rockzinho Meio Teletub Que a gente mistura tudo Né Ih rapaz Eu acho Seu Medina Que Eu acho Que vai ser A maior vergonha Nacional Eu vou tomar A garrafada Na cara Eu Eu prefiro Eu prefiro No dia Tim No dia que vai ser A Britney Spears N5 Porque A minha banda É uma coisa Mais adolescente Sim Total Entendeu Pô Os Mamonas Eram uma coisa Mais adolescente Eu acho que Nem se eu colocasse Os Mamonas Antes do Iron Maiden Ia rolar Talvez poderia rolar Porque os caras Eram tão zoeira Que a galera Pô Os Mamonas Então eles podem Zoeira Mas mesmo assim Eu acho que os Mamonas Pro dia do Iron Maiden Não rolaria Eu 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 me sinto Hiper privilegiado É meu sonho Eu tô dizendo Não pra um sonho Que qualquer banda Teria de tocar No palco mundo Eu seria eternizado Né Mas eu prefiro O dia Tim E aí ele falou Pra mim assim Tá Então você quer tocar Em que momento Que hora Aí eu Juro Então esse cara Esse cara não tá perguntando Isso pra mim não 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 Ele não tá perguntando O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo Né Aí Aí o garotinho Cara Decide aí Eu falei Não O que que o senhor me O que que o senhor me sugere Ele falou assim O que que temos aí O que que temos Tem de quê Tem de quê Tem de quê Tem de quê Tem picolé de quê Tem de quê Tem de condensado E aí ele Aí foi legal Porque ele falou assim Olha só Gustavo A partir das três horas Vai ter o palco sunset Que é a galera Do 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 Dos DJs Não vai atrapalhar vocês Porque Né Porque vai tá ali É um outro público E tal Aí cinco Começa O palco mundo Já começa a dividir Os públicos Se você tocar Tipo assim Uma e meia Que é Que é o primeiro Uma e meia De uma e meia Até as duas De duas Às duas e meia E esse tipo assim De duas e meia Às três Vocês vão ter O 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 Só pra vocês Porque não Não tem outra atração Não tem nada lá Mesmo que vocês Tipo assim Mesmo que vocês fossem a pior banda do mundo Não os caras não tem pra onde ir Então vão ter que ficar vendo A pior banda do mundo E pior que é o nosso slogan O slogan dos nazaritos é essa É mesmo? É A pior banda de rock de todos os tempos Está de volta Essa é o slogan dos nazaritos Quando você entrar lá no Instagram dos nazaritos Lá Arroba os nazaritos Né? Tá lá A pior banda de rock de todos os tempos Está de volta É o slogan da banda E aí a galera chamou a barata e tal E aí o que acontece? Aí Ele falou isso pra mim Então assim O horário de uma e meia é bom Duas horas Duas e meia Três É legal também Mas pô Eu se fosse vocês Eu tocaria num horário Que fosse só de vocês Porque nada Não é nada Cara Você Quando eu abro os portões do Rock in Rio Cara Já vem chegando Quarenta Cinquenta mil pessoas Exatamente Porque até Até o Cinco Seis horas Vai dar mais ou menos Ainda as duzentas mil pessoas E o Rock in Rio de 2001 Não era igual agora Dois mil e vinte e dois Não Que você tem atração de tudo Que é lá Atrações não musicais Inclusive É 2001 era música E acabou Acabou E lá era muito maior Do que é onde é agora Sim Então era papo de duzentas mil pessoas É do lado do Rio Centro Do lado do Rio Centro Agora lá Tu virou prédio Virou prédio agora Exatamente É aquele Rock in Rio Raizão né De lama Que foi de 86 Exatamente Foi o Monte Feb Queen Tinha lama lá também Não Mas não foi igual Da outra vez Não foi tanto assim Aí Eu falei Não Então vou fazer o seguinte Cara Eu vou escolher o de uma e meia Eu vou escolher o de uma e meia Porque aí eu já É sempre essa coisa de Ah Quero ser logo o primeiro E Já foi E vambora E vambora Ah Vou ser logo o primeiro E Eu não vou aguentar Ser o segundo Terceiro Até porque Ia tá tocando É Tocou a gente Los Hermanos LS Jack Meu Deus Tinha Anastasia Só tinha uma banda top Olha esse Olha esse cache aí Tudo no mesmo palco Nessa ordem Nessa ordem Nessa ordem E não A gente podia escolher Os outros não tinham escolha Eu ia escolher Ah você quer tocar Quer tocar depois do Los Hermanos Antes Tinha isso ainda né E eu acho que o Los Hermanos ainda nem tava com Ana Júlia estourada Mas eles estavam com o Pio Errou Pio Errou Que tava estourada Errou Sim Sim Uma banda de fera Fera demais Conheci os caras Conheci os caras Muito legal Galera do LSD Conheci todos eles E aí o que acontece É E aí o Já tá tudo ok Tudo pronto E o garotinho anuncia Que Aí nessa reunião Nessa reunião Nessa reunião O O garotinho É Não Uma semana antes dessa reunião Eu tenho que falar Tem uns detalhes muito legais Que eu não posso esquecer Uma semana antes de eu estar no palácio O garotinho Num show que a gente fez em Nova Iguaçu Na Praça do Skate Da Melodia Disse o seguinte Galera Vou fazer um anúncio aqui Bombástico pra vocês A primeira Isso é em agosto A primeira banda evangélica Na história Tocar no Rock in Rio Os Nazaritos Caramba Cara Sabe quando você vai igual Chaves Cara Eu falei não Ele tá de brincadeira Ele tá falando sério não E eu fiquei mega nervoso A gente se abraçou E começou a pular E tal Cara Esse show Foi um show assim Inesquecível Nova Iguaçu Respeita Cara Nova Iguaçu Nasci lá também Eu sou de Nova Iguaçu Respeita Nova Iguaçu Agora ele vai ficar feliz Agora ele vai ficar feliz Nova Iguaçu Você morou onde? O Rio Nova Iguaçu Eu mori ali perto da Praça de Skate Daqueles condomínios que tinham atrás ali Até era playboy de Nova Iguaçu Até era playboy de Nova Iguaçu A gente tava no Iguaçuando É Playboyzinho de Nova Iguaçu É isso aí Playboyzinho de Nova Iguaçu Eu sou mais ali do Jardim Canão Morar Estudar em colégio estadual Entendeu? Chão de rua É Outra Mas vamos voltar pro roqueio E aí o que acontece Eu tava E aí a gente Lá na Praça do Skate Na Praça do Skate Na Minha Terra Melhor notícia Antes do show ainda Foi não A gente ia se apresentar Ele apresentou Gente agora O gás é maior né Agora a próxima banda Que vai vir aí É uma banda que tá estourada No Brasil inteiro Pô o garotinho Não é de anunciar Ele não era apresentador Quem apresentava Ou era o João Tasvieira Ou era o Elial do Carmo Né Que eram os locutores Da Rádio Melodia Perdão E ele fez questão De anunciar A primeira banda evangélica De rock No Rock in Rio Os Nazaritos Cara Eu quase tive um infarto Imagina Cara a galera foi A loucura Foi um show muito especial pra mim Virado E a gente tocou Quando a gente tocou Aí a gente tocou A ele Mas antes Vamos tocar logo A do Beleléu Porque ele tinha Dois pra ir embora Ele já queria ir embora Pra tocar em outro lugar E Cara Independente de questões Políticas e tal Cara Eu Eu agradeço muito A vida do garotinho Porque pô Ele Esse cara Ele não teve Cara Ele achou sensacional A ideia Ele comprou a ideia Comprou a ideia Achou muito legal Nunca me pediu nada Em troca Nunca Nunca A gente nunca teve Conversa política Assim Sim Nunca Sempre tratou a gente Com muito respeito Com muito carinho A ele Os filhos A gente já fez shows Pros filhos dele No palácio Já estivemos lá Tem foto nossa A gente A gente zoando Aloprando No palácio Cara Tem muitas fotos legais Que eu vou até postar No instagram da banda E E aí Aí uma semana depois Nós estamos lá Com essa reunião Com Medina Aí escolhemos o horário Aí ele ligou Pra Marizinha Marizinha Tá marcado Dia 21 De janeiro Um dia TIM Uma e meia da tarde Palco Brasil Ela Não acredito Eles estão abrindo o mundo Pouco o mundo Aí ele Calma Depois eu te explico Por que Ela Ela não entendeu Por que Depois a gente vai Encontrar com ela Ela vai subindo o palco E tal Ela vai entender o por que E aí Nessa reunião Que nós estávamos Eu governador E o Medina O governador Não sou eu Que estou dizendo isso Antony Garotinho Se alguém quiser Conversar com ele Ele vai Ele vai dizer Que foi exatamente Isso aqui O Harold De Oliveira Pediu Pro Garotinho Que o Oficina G3 Participasse Do Rock in Rio Que na realidade Não era pra ser O Oficina Era pra ser O Catedral Mas como houve Uma troca Aquela treta toda O Catedral Foi pra Warner Aí o pessoal Da MK Ficou muito chateado Trouxeram O Oficina G3 Pra cá Aí sim Foi Uma trama política Mas a parada Era pra ter sido O Catedral Mesmo a banda Que não era Nem pra ser O Catedral Então essa história Que a MK Tem um portfólio Realmente Ela tem um portfólio Mas não foi bem assim O portfólio Da Foi um pedido político Harold Oliveira Que hoje Falecido Ele fez um pedido Pro Garotinho E Cara Ah mas o Oficina Não foi convidado Não eu também Não fui convidado E tem um monte De gente que lá Tocou no Rock in Rio Também não foi convidado Cara eu lembro Que quando o Guns Foi convidado Pra tocar no Rock in Rio Eles colocaram Lá na cláusula Que eles só iriam tocar Se o Papa Roach Tocasse também O Papa Roach Não foi convidado Uma questão Política Um acerto Um acerto Político Entre gravadoras Olha eu libero O Rapa Mas se vocês liberarem O LS Jack Estou dando só um exemplo Está começando aqui agora Então rola Então assim O que eu ficava chateado Era que eles disseram Ah os jazaritos Entrou porque O garotinho Que botou eles lá O Oficina Foi convidado Não ninguém foi convidado Todo mundo ali foi Entrou a pedido Do governador É um pouco chato também A pedido do governador Você tocou no Rock in Rio Cara assim Agora você falou assim Se eu fui convidado ou não Eu estou querido Você está entendendo E outra coisa Eu não tenho vergonha nenhuma Olha só Eu não tenho vergonha Eu jamais chegaria Não porque a EB Record Tem um portfólio E no portfólio Porque é muito forte Então Irmão Eu que pedi Eu não tenho problema nenhum Em dizer com isso Cara A Bíblia diz assim Cara Quem se humilha Deus exalta Isso aí Você está entendendo Eu fui lá humildemente No governo Ele poderia ter dito O não para mim Com certeza O não já estava garantido E cara 99% das coisas Que eu conquistei Na minha vida Foi pedindo Pedindo Irmão Me dá uma oportunidade Eu não sabia Que vocês conheciam A banda Tal Eu entrei em contato Com vocês Eu pedi Para vir aqui Não tem desmérito Nenhum Exatamente Juro Não tem Mas não tem Você está entendendo Você está entendendo Onde eu quero chegar Ah tá Mas o Miló Não te convidou Caramba Tá bom Mas eu pedi E você está maluco Eu fiquei super honrado Cara Eu pedi E é aquele negócio Como a gente está Iniciando agora A gente está fazendo O nosso casting De convidados Então um vai indicando O outro É legal E é o convite Que a gente entra em contato Sim Mas já você entrando Em contato com a gente A gente se torna Quem se torna especial É a gente Caramba Nazaritos que fez Tanta história Querendo conversar Com a gente No Miló Podcast Poxa Eu fico muito feliz Então assim Não tem Pra mim não tem Diferença nenhuma Se você estivesse Me convidado Ou eu ter pedido Pra participar Zero Pra mim é a mesma coisa É tipo assim São duas formas Distintas de Deus trabalhar Sim Você me convidando Ou eu pedindo você Pra me permitir Participar E nenhuma Desmerece a outra Nenhuma Nenhuma Sério Eu e minha mulher A gente conversa muito Sobre isso Cara não Eu até falo Eu prefiro até Eu pedir Eu prefiro pedir Não que eu não vejo Desonra em ser convidado Não é isso Sim Porque eu pedindo Eu vejo muita mão de Deus Nisso Eu pedi Deus abriu a porta É tipo assim Olha Pede Pede que eu te dou Quem pede Eu dou Você só não recebe Porque você não sabe pedir Às vezes você pede mal E eu não dou Mas se você pedir bem Pra uma coisa que realmente vale a pena Eu quero dar Esse é o nosso Deus Então eu assim Eu não tenho vergonha nenhuma Não fui convidado mesmo Pelo Rock in Rio Talvez nunca seja E talvez eu toque até de novo Porque eu tenho contatos lá E peça novamente pra tocar Eu tenho um super amigo Que eu não vou dar o nome Que eu também não vou dar o nome Os bois pra que nenhuma MK nenhuma Também ninguém venha aí atrás Então eu vou procurar Entendeu uma outra gravadora Corra atrás Mas eu tenho um amigo Cláudio Castro O governador Eu tenho Eu tenho um amigo Que trabalha lá Junto com o pessoal lá É um grande amigo meu E eu posso pedir Eu estou já Nós já estamos conversando Pra uma possibilidade Não pra esse Rock in Rio Mas pra uma Rock Seria um retorno Seria um retorno Aí você fala assim Ué, mas vocês não foram É, mais uma vez Nós não fomos convidados E agora surgiu Poco Sunset também É, aí então assim Eu tenho uma Eu tenho Eu tenho amigos Que tem amigos Que tem amigos Que tem como Chegar lá de novo Ciclo social Eu tenho um ciclo social Muito bacana, né É Eu já passei a invejar um pouco Já te falou Eu vou botar essa desafia Nas conversas de bastidores O Evandro já envejou E aí o que acontece Por muito tempo A galera A galera perguntava Para os caras Como é que foi Vocês serem A primeira A única banda gospel A tocar no Rock in Rio E os caras nunca falaram nada Eles nunca tocaram E nunca falaram Que a gente tinha tocado lá Eles nunca tocaram No assunto dos nazaritos Eu não tenho nada contra eles Amo pra caramba O Piscina O PG é um cara Que eu tenho um carinho enorme Por ele Dele ter falado isso aí No Hub Pela primeira vez Alguém 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 deles lá Alguém falou Eu quero aqui Consertar uma coisa Que já deveria ter feito isso Há muito tempo atrás Uma errata Que se diz O Oficina Não foi a única banda gospel Que tocou lá Teve os nazarianos também Então assim, cara Quando Eu vi o PG falando Eu fiquei muito feliz Sim Muito feliz Ele falando ou não Não mudou nada Na minha vida Nada Porque Não é uma questão de honra Meu Deus Exatamente Eu estava Que eu orei a minha vida inteira Pedindo Meu Deus Um reconhecimento Uma retratação Uma retratação Nada disso Eu fiquei feliz Porque Por muito tempo As pessoas Achavam Quando a gente tocava Quando a gente falava Que tinha tocado No Rock in Rio Muita gente Inclusive radialista Diziam que era mentira Nossa Nota no jornal Que era mentira Que a gente Não tocou lá Droga nenhuma E aquilo Me deixava muito triste Porque eu não estava mentindo Eu de fato Me encontrei com o Medina Eu tenho fotos com ele Eu de fato Eu me encontrei com o governador Foi o governador Que me colocou lá Eu não menti Eu não falei assim Ah Porque a AB Record Que era gravadora da Aline Não Foi a Aline Barros Que conseguiu pra mim Não Não foi a Aline Barros Foi eu que fui lá e pedi E se fosse ela Também não teria problema A Aline Muito obrigado Você ter conseguido Pra gente lá Exatamente Seria grato Da mesma forma Mas eu pedi Então por muito tempo A gente ficou A gente ficou Como mentiroso Porque a AMK Eles nunca tocaram no assunto O Oficina também Nunca tocou no assunto O PG foi tocar no assunto Agora pela primeira vez E a gente ficou Como mentiroso Por muito tempo Mesmo tendo Vídeo nosso Lá no Youtube Tocando no Rock in Rio Entende? Tu viu o quanto é leviano Essa Então assim Cara Aquilo me incomodava Porque cara Eu não estou mentindo Realmente isso aconteceu E é um desgaste Desnecessário Totalmente E aí conclusão No Rock in Rio Como é que foi? Então No show No show Aí no primeiro Aí que aconteceu Aí no primeiro O Rock in Rio Começou a ter aquela Aquela coisa Automatizada Então pra você entrar No Rock in Rio Você tinha que ter o cartão Houve um problema sério Nos primeiros dias Por isso que quando A oficina tocou Os portões demoraram A se abrir Por causa desse problema Eles tocaram Cara Eles tocaram Já pro final Mas cara Você vai tocar Tocar pra grama E a MK Fez uma propaganda Dizendo que era a única Banda de rock Evangélica que tava E entrou aquela coisa toda Fizeram um marketing E o Silas Malafoia Caindo de pau Em cima da oficina G3 Porque lá não é lugar De crente Tá tocando E nisso tudo E eu dizendo É galera Tá pensando que polêmica É só no mundo de hoje Com internet não E lá e o Silas Detonando e falando Um monte de coisa E tal E era o Silas Ainda um ponto zero Que era aquele do bigode Ainda Isso Porque agora Era o Silas 2.0 Era o ponto zero Que tinha o bigode Isso aí Até agora O bigode do Silas Tem até o bigodão do Silas É o Silas Antes do bigode E depois do bigode Exatamente E aí o Pastor Silas Detonando lá A galera Porque tudo era muito novo Também A preocupação dele Era o seguinte Pô a galera Que não é cristã Vai fazer o que lá Essa era a preocupação dele Que era tradicional Até entendo Aí eu falei Pro Ronaldo Pai da Aline Poxa Vamos aproveitar Vamos fazer o nosso marketing Vamos lá na melodia Dizer que os azaritos Também é a banda Que vai estar tocando Aí ele falou assim Pra mim Gustavo Deixa eu falar uma coisa Pra você Cara Aí eu tenho que agradecer Muito a esse homem Também Ele falou Olha só Vocês estão começando agora Vocês estão estouradaços No Brasil Vocês são a banda Do momento No Brasil hoje E era mesmo Os nazaritos Era a banda do momento No Brasil Tocava em tudo quanto é lugar Tudo quanto é lugar Porque tinha Era o Oficina G3 Pela história deles Era uma banda Enorme Gigantesca pela história E a banda E a mais nova novidade A mais nova novidade Redundante E a novidade do mercado Os nazaritos Então assim Eram as duas bandas Que estavam no momento Em evidência Sim, sim E o Ronaldo Falava de um evangelho Diferente Diferente É De agregar pessoas Pô Aí o Ronaldo Falou pra mim assim Cara Vamos fazer o seguinte O Silas Tá caindo De pau Em cima Do Oficina G3 E da MK Com essa história aí De ficar convidando A galera Pra ir no show Porque realmente A MK tava convidando A galera Inclusive Pra ir no Rocker Pra ver o Oficina Não tem nada de mais É artista deles Eles querem que Que bombe lá E que bom um monte de gente Exatamente Porque Porque Oficina G3 Vai tocar num lugar Onde o público Não é dele Ele vai tocar Ninguém vai cantar junto Então a intenção Da gravadora Era que fosse O maior número De pessoas Que conhecessem Oficina G3 Pra cantar junto Pra sair Nas filmagens Né E aí Ah Cara Aí o Ronaldo Senta comigo E fala assim Não vamos fazer Nada disso Vamos ficar Quietinho 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 Deixa eles apanharem Porque eles são Oficina G3 Eles tem muito mais Bagagem pra apanhar Eles tem uma gravadora Muito forte Pra proteger eles Pra defender eles Eles tem quem a defender Vocês são muito pequenos E a nossa gravadora É muito pequenininha Também Então a nossa gravadora Ela é pequena Então não vamos Entrar nessa Nessa conclusão Isso é Isso é Isso é Isso é Isso é briga de cachorro grande Deixa eles lá E vamos ficar quietinho Vocês já vão tocar Vocês já vão tocar No Rock in Rio Cara É benção É Ele ainda falou pra mim assim Um dia Sem precisar Você As pessoas vão saber De alguma forma As pessoas vão saber Que vocês tocaram Fique tranquilo E então a gente não Falou nada E o Oficina apanhou Sozinho Entende? Entendi Então eles apanharam Sozinho Uma estratégia Então eu não apanhei Não senti nada Eu não apanhei Ninguém tocou no meu nome Se eles não falaram nada comigo Então beleza Então tô tranquilo Aí aconteceu esse lance Neles Que o Rock in Rio São em duas semanas Então na primeira semana Houve esse problema No check-in Vocês tocaram na semana seguinte? Tocamos na semana seguinte Já tinha se resolvido A questão do check-in Aí o palco E aí os portões foram abertos Meio dia Uma hora da tarde Já tinham 55 mil pessoas E de meio dia até uma Ninguém tinha tocado música nenhuma Nenhuma Aí Marizinha sobe no palco Fala assim Olha Se vocês quiserem entrar agora Uma hora Vocês podem ficar de uma hora Até duas Se lambuzem Olha só Façam o que vocês quiserem O palco é de vocês Meu Deus Meu Deus Cara Me arrepia isso Eu cansei de contar isso pra minha mulher Minha mulher Pô você tinha que contar isso pras pessoas Eu falei Mas é uma coisa tão minha Aham Tinha feito um repertório pra uma hora Não fizemos pra duas Então Porque a gente contratou banda Pra tocar É Metal Metal Era tudo ao vivo Sim Aquela coisa Com estrutura Então a gente foi com uma estrutura Com 30 pessoas Figurino Pô Era uma banda gigantesca Figurino É É É É O técnico de palco De PA É Iluminação Ronde pra caramba Cada um com seu hold Foi com uma super equipe Com o Ronaldo Com a Aline Com todo mundo junto ali Fazendo backstage Sim Foi Foi uma coisa assim Muito bacana Cara Nós entramos uma hora no palco Só a gente Pra 55 mil pessoas E fizemos o que sempre a gente fez Eu começo É Eu começo cantando uma música Que ninguém nem vai acreditar Olha a música que eu começo a cantar no Rock in Rio Eram cem ovelhas Juntas no aprisco Sério? Eram cem ovelhas E no bolerão Que a mãe te cuidou Aí na hora que entra o Rock Às noventa e nove Às noventa e oito E nisso foi em noventa e sete, noventa e seis, noventa e cinco, noventa e quatro Temos até um, irmão A música virou faroeste caboclo Ina E a galera Graça E tal Que que acontece Na minha cabeça A galera não sabe Cantar as canções da minha música Mas se eu começar a cantar Noventa e nove, noventa e oito, noventa e sete, noventa e sete, noventa e cinco Todo mundo vai cantar O Rock in Rio todo cantando Noventa e sete, noventa e seis, noventa e cinco E eu aqui saindo na DirecTV Aí veio o público cantando as letras E as canções Tudo é estratégia Maravilhosa Dali a gente já emendou no Belelé Nós tocamos os hinos Do negócio, quando veio o Flamengo Aí o Rock in Rio Veio em peso Aí eu tive o Rock in Rio na minha mão Aí sobe André Marques com o pessoal Do vídeo show Aí eu vejo, olha, e começo a tremer na base Que eu tô olhando Um lado, Angélica, olha pro outro, Medina Olha pro outro, a Marizinha E olha pra frente, 55 mil pessoas 55 mil pessoas Vini me olhando, Moraes Moreira subindo o palco Pra saber quem são esses caras Pedro Calamarco Mariano Filho de Elis, olhando lá Cara, chega aos meus ouvidos Que Sandy e Júnior quer conhecer a gente Que eles estavam vendo do palco lá, achando maior graça E aí começou a acontecer umas coisas assim Que na hora, meu irmão, tu fica anestesiado Tu fala assim A única pergunta que eu fiz Foi a seguinte O que que eu tô fazendo aqui? Essa é a pergunta Que sensacional É sensacional Dali em diante a gente começou a cantar Irmão, tinha muito crente infiltrado ali Porque todo mundo cantou as músicas dos azaritos Sério Claro Os crente são mais inalto Os crente são mais curto Claro Não tinha rede social, né, mano? O crente se filtrar na tola Irmão Todo mundo cantou Se eu tivesse autonomia, eu iria também Normal Todo mundo cantou, cara Exatamente Não tinha câmera de celular Pra pastor Lino saber que tava lá Exatamente Então todo mundo cantou Então assim Cara Se você for ver Tem uma música só Eu tenho essa gravação Tá no YouTube isso? Tá no YouTube Só tem uma lá Só tem uma música Só tem uma Eu tenho Aí um Eu tenho uma fita cassete Fita cassete Que eu tenho uma produtora de um amigo meu aí Que ele vai transformar isso Pra gente botar no YouTube o restante do show Isso O show foi Foi um show assim Espetacular Tudo deu certo Foi uma coisa fantástica E a galera cantando muito E a galera participando Aquele mar de gente Cara, era muita gente Mixagem boa Vídeo bom Tudo bom Nada dava errado Nada dava errado Tudo, né Porque a Ela falava Não, porque pô Pô, uma sacanagem Que o pessoal do Rock in Rio fez com a oficina G3 Pô, atrasaram o portão Não, cara Não teve sacanagem nenhuma Não teve Ninguém teve birra ali nenhuma Ninguém quis prejudicar os caras Se foi uma questão de logística Não deu certo Acontece É o primeiro dia Então, às vezes, dá uma falha Pô, esses caras são os maiores do mundo Total, total Mas a gente tem que entender Que era uma época Que tava se automatizando as coisas Sim, sim Usando a tecnologia Pra facilitar a entrada do público Porque eu fiquei assim Pô, se fosse assim Então, bom O diabo prejudicou o oficina Mas não prejudicou os nazaritos Logo, os nazaritos são do diabo E o oficina é de Deus Porque o oficina é de Deus Então o diabo vai prejudicar quem é de Deus E quem não é de Deus Ele vai favorecer Então eu fui favorecido pelo diabo Exatamente Entende? E não é verdade É uma questão de logística Que naquele momento não deu certo Meu Deus do céu Então essa história do Rock in Rio Eu agradeço muito a Deus Porque nesse tempo A gente foi preservado Pelo Ronaldo Pela experiência que ele teve E que teve uma sacada muito grande Nesse interim A gente foi agraciado Por um político Que podia não ter feito nada por mim Mas achou a ideia fantástica Tinha tantas outras bandas Que ele poderia ter colocado lá Ele é padrinho da Nini Barros Ele poderia ter colocado a Nini Barros Pra tocar no Rock in Rio Pô, e aí ele escolhe justamente os nazaritos Ele acha legal os nazaritos Ele podia ter falado não pra mim Ele podia ter falado não Você não, eu vou levar ela E ele achou legal E achou graça E aí Só que a história Ficou como Que o Oficina Foi a única banda evangélica Na história a tocar E eles foram os primeiros Não, os primeiros Que foram anunciados Foram os nazaritos ainda em agosto Né? Tivemos o privilégio de escolher Qual palco nós tocaríamos E graças a Deus A gente não tocou no palco mundo Porque no dia 22 Que foi o dia Do... Não, o dia do Iron Man No meio da mesma O Carlinhos Brau Tocou Mentira Foi nesse dia Que eles Olha que Deus Deus poupou Deus poupou a gente ali Livramento total Aí você pensa Ah, então Deus não poupou O Carlinhos Brau Porque ele é preferido Não Porque o Carlinhos Brau Ele sobreviveu aquilo E ele é o Carlinhos Brau Até hoje E é o cara queridaço Até hoje Agora se eu Um completo desconhecido Vou num negócio desse Se é a primeira vez Que eu participo de um negócio E eu passo uma vergonha dessa Eu tinha acabado A minha carreira ali Entende? Então assim Deus poupou a gente De todas as formas Então quando o PG Fala isso lá no Hub E diz lá E conta com o maior carinho Lá com a gente Ele foi muito carinhoso O PG é assim Um cara muito carinhoso Um homem de Deus E ele falou com muito carinho Com muita justiça Ali e tal Eu fiquei muito feliz Né? Muito feliz mesmo Dele ter trazido Isso à tona Não pelo fato Por uma questão de ego Não Porque eu fiquei A gente se passou Por um mentiroso Por muito tempo Entendi Inclusive Dessa situação De que eles foram convidados A gente não Meio que a gente foi Meio que entrão Ah a gente só entrou lá Porque o governador Não a gente entrou lá Por causa do governador E eles entraram Por causa do Aurolde Oliveira Então ambos entraram A diferença aqui Um foi pelo governador E o outro foi pelo Pelo senador Pelo deputado federal Pelo deputado federal Ah não Cara de pau no caso foi você De ter decidido Ter jogado a letra A diferença aqui Eu fui cara de pau E quem foi cara de pau Foi o Aurolde Oliveira Entende? A diferença foi essa Mas o governador Deu oportunidade a ambos Exatamente Então na realidade Quem deu a oportunidade Do oficina G3 Estocolar E os nazaritos Foi o governador Sim Entende? E ambos foram Por causa do pedido E que abriu essa janela E que abriu essa janela E que foi muito bom E que ficou pra história Agora Nunca mais nenhuma Não, não Eu não sei Talvez a gente possa Olha aí que beleza Rock in Rio A cada dois anos Acho que a cada três Eu acho A cada três A cada três A dois anos Eu nunca fui No Rock in Rio Já foi Já foi Tu foi em qual edição? Eu já fui nessa última edição Talvez Acho que foi dois anos atrás 2019 Rapaz, olha Quando a Bíblia diz Que é melhor ter amigos Do que tesouros É isso aí Então eu tenho amigos A gente tem conversado E os caras estão doidos Pra ter uma segunda edição Dos nazaritos No Rock in Rio E a gente tá A cada dois anos Então Quem sabe a gente Não se encontra Em 2024 Quem sabe a gente Em 2024 Não se encontra Lá fazendo podcast Ao vivo Pode ser Pode acontecer Tudo é possível Porque eu ainda tenho Eu ainda tenho Uma cara de pau De petir E já estou pedindo Agora É uma experiência Única Nunca fiz um show Igual aquele Nunca tive uma experiência Igual aquela Cara Os caras Me trataram Como se eu fosse O Fred Mercury Irmão Que maneiro Com o maior carinho Com o maior respeito Imagina irmão Cara É tanto que eles ligaram Pra gente Perguntando assim Quais são As suas exigências Aí eu pensei 100 toalhas brancas 200 rosas vermelhas O que que eu peço Água vulcã Entendeu Eu falei Cara Juro Eu falei pra ela Na Rio Mundo Falei Marizinha A gente gosta Muito de tangerina Então bota Umas tangerina Umas banana E coca cola A gente chama coca cola Bota coca cola Bastante coca cola Aí o irmão O irmão Chandeco Pede gatorade Pede gatorade E o gatorade Cara a gente era Muito inocente E o gatorade Um gatorade É que eu gosto De gatorade Cara Olha isso Aí você entende Por que que Deus Permite Que determinadas pessoas Deus conhece A pureza do coração É a simplicidade Como eu gostaria De voltar A ter aquela pureza Porque com o tempo A gente vai estragando É tanta coisa ruim Que vai acontecer Na nossa vida É verdade O coração vai ficando Petrificado É verdade A gente era tão puro Naquela época Assim de Tinha quantos anos? Ah cara Eu tinha 22 21, 22 Era muito novo Acabou 44 Cara Muito novo A gente muda muito Muda muito Muda muito É 2000 E eu tinha Calma aí Vamos lá Eu tinha 22 anos Isso mesmo Então assim Cara Era tudo muito novo Então Parou Cara Era uma Era uma Era uma Uma limusine Pra levar a gente Pro palco E eu tô lá Esperando A van me buscar O cara Não O carro É pra vocês entrarem aqui Eu falei Qual E qual Van Qual van É nessa aqui Era aquela limusine Grandona Não é aquela Parece um SUV E se eu não me engano Tinha uma Um helicóptero Acompanhando Em vídeo É Aí aparecia Mostrava toda essa parada Você saia do Rio Centro Isso Ia entrando Tinha tudo isso Tinha todo um trâmite Irmão Eu falei assim Cara Quando que isso aconteceria Com a gente Entrando num carro Um helicóptero Só se a gente estivesse Indo pra Bangu Não sendo preso Aí a gente saindo Do Cidade Alerta Banda Evangélica É presa Indo pro Bangu Só se fosse assim Cara Não indo pro Pro Rock in Rio Mas cara Mas cara Foi muito maneiro O que que mais Foi predominante Pós Rock in Rio Vocês terem tocado No Rock in Rio E isso deu fruto Pra caramba Pós Rock in Rio Ou o fato de Daquela Daquela Não divulgação De vocês ficarem quietinhos Atrapalhou um pouco No pós Rock in Rio Não Ou não teve nenhum dos dois Não Não assim Não teve fruto nenhum No Rock in Rio Pra gente É mesmo cara Zero Sério Zero O Rock in Rio Pra gente Não teve fruto Nenhum Não abriu porta Nenhum Pra gente Mentira Nem convite Secular Pra televisão Pra secular Sim A gente vai receber É Eu não posso falar nome aqui Não vou falar Carlos Garcia Grande amigo meu Um beijo querido Se você estiver ouvindo Esse podcast Que Deus abençoe sua vida Você sabe que eu sou teu fã Você sabe disso Você me abandonou Você sabe que o nosso amor Aqui é unilateral Só eu amo você Você não me ama não É aquele assim Eu gosto de quem não gosta de mim Pode crer Pode crer É um amor de pessoa Carlinhos Garcia Foi diretor artístico Da Rádio Costa Verde FM Depois trabalhou na Mania Sim Hoje ele tá numa empresa É Eu esqueci É Excess É uma empresa portuguesa E ele faz shows Fantásticos aí Com 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 os grandes nomes Da música É Secular Sim Ele é produtor de 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 show Carlinhos Garcia Meu amigo Demais E o Carlinhos Garcia Achava a gente Um desperdício No gospel Olha só Ele falou assim Cara Vocês são um desperdício No gospel Cara Você Não é Não é Admissível Vocês tocarem no rock In Rio Cara A gravadora de vocês Ninguém Do gospel Usar isso Pra frutificar Alguma coisa Pro trabalho de vocês Sério Que isso não rolou Toda gravadora Aproveitou Que seus artistas Foram No rock In Rio E fizeram Alguma coisa Pra que isso Né E o Carlos Garcia Botou muita pilha Pra gente deixar De ser gospel Pra vir pro Secular Pra gente Pra Ir pra Sony Na época Sony Ou IMI Acho que é IMI Negócio assim O Carlinhos vai saber Qual é a gravadora Certinho Na época E eu quase fui Quase a gente foi Porque Pela 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 Tudo que a gente Sofreu Depois Sim Por que que acontece Nós Aí agora vou falar A parte triste Do 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 que acontece Nos bastidores Né Os nazaritos É É É uma crítica Que eu vou fazer mas não é uma crítica a uma pessoa não é isso que eu quero a minha intenção não é falar mal de ninguém aqui eu acho que ficar falando mal dos outros é perda de tempo você quer mais uma coca? quero, quero, por favor continue me viciando você quer que eu conte verdades? então traga dele uma coca coloque cafeína aqui que você saberá isso toda a verdade e ouvindo a verdade, a verdade vos libertará a minha esposa está ali só me olhando se você quer uma coca também pode ficar à vontade e se você quiser patrocinar a gente vem com a gente coca aprendi que pedi dá certo mano eu estou falando isso porque ela fica ali me olhando dizendo o que eu posso e o que eu não posso dizer ela é dentista e adora cirurgia ela gosta de ver sangue ela gosta de ver sangue entendeu? então ela está olhando para mim aqui com sangue nos olhos ela está dizendo assim se tu fala alguma coisa eu arranco teu ciso entendeu? então então tem disso é, ser marido de dentista é mole não você sofre imagino entendeu? então o que acontece e a gente quase foi porque os azaritos lançou primeiro o CDD nós lançamos a gente não foi descoberto eu fui na MK eu fui na Gospel Record eu fui na Line Record isso daqui foi de 90 ainda é, é, é isso é 99 eu fui em todas essas grandes gravadoras que você conhece que você pode imaginar até ontem eu estava conversando com o pastor do Podpax ele falou assim cara foi tudo livramento de Deus para a sua vida e é verdade e aí eu fui todos disseram não para mim e falaram assim cara isso aqui não vai dar certo a MK disse que não ia dar certo agora eu vou falar eu vou dar o nome aos bois porque eu não estou falando da pessoa eu estou falando da instituição isso, isso é isso a MK disse que não ia dar certo a Line disse que não ia dar certo a Gospel Record a Gospel Record olha aí tinha Patmos Katz Barnett a sua banda doida que não daria certo em lugar nenhum e deu certo lá disse que não daria certo a Line também essas foram as grandes gravadoras que a gente tentou teve algumas outras que por causa da minha amnésia serão poupadas aqui e aí um amigo meu William Nascimento eu tenho que agradecer muito ao William Nascimento meu amigo que na época era do Mellow Switch o William falou assim Gustavo tem uma nova gravadora chamado AB Records que é a gravadora do pai da Line Barros cara vai lá eu falei cara mas como é que eu vou lá eu não tenho o telefone do cara ele falou assim não mas eu consigo eu tenho o telefone da secretária dele fala assim o William pediu pra eu entrar em contato com você e pra eu conseguir o William me pediu pra eu conseguir um horário com com o Ronaldo e o William falou junto eu tenho que ser justo aqui o William e o Mogueg o Moisés Freitas sim o Mogueg o Mogueg foi o William e o Mogueg aí eles botaram uma pilha vai 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 e eles estavam indo pra MK eu acho que eles viraram o Mellow Switch isso eles foram pra MK aí eu até pedi pra eles ah então aí foi eles que me conseguiram pra eu ir pra eu ir na MK e tal os caras não quiseram nem receber viram o trabalho disseram que não ia aquilo não daria certo aí ele aí eu fui aí eu liguei pra essa menina que eu não lembro o nome dela poxa é uma pena que eu não lembro o nome dela e eu falei pra ela assim olha o William me pediu pra entrar em contato tal pra eu ter uma conversa com o Ronaldo Barros que eu queria levar um que eu tenho eu tenho uma banda que vai mudar a história da gravadora dele olha só hein mudou mesmo vai mudar a história da gravadora dele olha só vai ser o segundo do cashing dele primeiro é a Aline que é imbatível mas depois da Aline somos nós e um dia você vai me agradecer porque eu vou ser o responsável do teu salário aumentar falei pra ela no telefone a mulher nem me conhecia achei de ousadia ela riu pra caramba você é muito doido eu falei então a banda é muito doida aí ela falou assim eu não podia nem estar falando isso pra você mas ele vai estar aqui terça-feira às três horas da tarde vem a banda só falou assim pra mim mas não diga que eu estou te falando que ele vai estar aqui esse horário e encontra com ele aqui nos bastidores encontrou com ele dá seu jeito falei beleza obrigado e aí foi assim que eu fui que eu fiz a gente tinha um CD de seis músicas das seis músicas uma duas eram mixadas e masterizadas outras duas só foram mixadas e as outras músicas nem foram mixadas então era um CD horrível uma capinha feita de xerox da gente era tudo de caricatura era uma xerox você está rindo porque não foi você mas foi e a gente fez uma e xerox era caro naquela época xerox colorida colorida fizemos uma xerox colorida cara um CD gravável era 150 reais na época e nós compramos esse CD gravável pedimos o cara da gravadora do estúdio colocar lá o próprio dono do estúdio achava achava que o nosso CD jura ele falou assim cara o disco de vocês cara é muito legal mas eu posso falar assim minha opinião técnica eu falei pode então é uma bosta isso aqui aí eu falei sério ele falou assim não estou brincando cara é muita bosta mas quando ele falou isso ele não estava falando que a música era ruim tecnicamente porque a gente não teve dinheiro para terminar ele falou Gustavo pelo amor de Deus é o meu trabalho você vai queimar meu filme se você levar isso para gravadora eu falei cara ele é meu vizinho inclusive ele é meu vizinho a gente mora na mesma rua ele mora em três casas depois dele ele falou assim Gustavo se você levar isso aqui você vai me queimar eu falei assim amigo você crê em Deus eu falei creio mas eu não creio nisso aqui em Deus até creio mas nisso aqui está muito ruim a gente tem que melhorar isso aqui eu falei cara mas eu não tenho mais dinheiro não tenho pô meu pai me deu de presente um bulova eu vendi o bulova que meu pai meu pai nem nem sonhava eu contei para ele eu fui contar para meu pai que eu vendi meu bulova na semana que meu pai morreu eu fui contar a verdade para ele eu tive coragem de contar para ele sabe quando você fala pai eu tenho umas coisas que eu preciso contar para o senhor antes de eu morrer nesse nível e meu pai não sabia e foi esse bulova que eu consegui produzir o CD porque naquela época a produção era muito cara sim eu consegui produzir isso aí é o que deu para produzir e para quem não sabe bulova é quase uma joia é quase uma joia é quase uma joia porque eu tinha acabado eu tinha acabado de me formar no seminário ele era pastor então ele quero te dar um presente significativo eu falava para ele não quero nada desse negócio de anel feio esses anel feio de teologia não quero esse negócio não eu quero outra coisa me dá um Playstation me dá qualquer outra coisa aí ele foi me deu um bulova de presente e tal e eu fiquei muito feliz assim meu pai era um pai maravilhoso e aí ele mas ele nem sonhava que eu tinha de vez em quando ele perguntava cadê o bulova não pô vou andar com isso aqui pô nego me roubo isso aqui como é que vai ficar eu andar aqui alguém olhar e me roubar esse troço não pai isso aqui é só em ocasiões especiais aí ele sai pá né mas deixa aqui e tal e pô eu mentindo para ele Deus que me perdoe mas eu já resolvi isso com meu pai Jesus já me perdoa aí tá vendo amor eu não posso tomar um Coca-Cola com a Coca-Cola fica me fazendo contar essas coisas aí 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 meu amigo falou assim cara não leva porque você vai queimar meu filme eu falei cara crê nisso aqui cara eu acredito que que pode dar certo e se der certo cara é você participou disso aqui e a gente pode vir terminar de gravar aqui ué e ele não concordou com aquilo falei mas mesmo assim eu vou fizesse de graça então é é pois é tá ruim então acerta aí com teu dinheiro com teu dinheiro e vamos ver é aí ele falou não aí beleza aí eu mesmo assim fui levei e tá bom beleza e não disse eu falei tá bom eu vou e não vou dizer que foi você que produziu foi a maior burrada da vida dele porque realmente entrou pra história que não foi ele que produziu aquele primeiro trabalho não foi e não tô falando o nome dele aqui nem pode ser o nome dele nunca porque quem não é fiel no pouco não é fiel muito então ele não foi fiel nas vacas as vacas magras ele fez questão de dizer assim não quero queimar meu filme então não vou queimar seu filme até hoje não vou queimar teu filme Fabiano se ferrou hein Fabiano brincadeira irmão perdeu já era perdeu e aí o que acontece aí eu fui lá e eu fui cara eu fui com a com um chapéu muito louco e tal e eu sabia que ele era flamenguista e fui com a camisa do Vasco olha só eu fui pra provocar o cara ninguém faz isso eu era pra ter com a camisa do Flamengo mesmo sem o Vasco caindo eu fui com a camisa do Vasco e fiquei sentadinho esperando quando ele ele chegou ele olhou pra mim e falou assim o que que é isso aí o Ronaldo Barros era muito engraçado ele falou o que que é isso aí eu falei irmão eu sou a solução eu sou a solução pra todos os seus problemas aqui nessa gravadora aí ele ele caiu na gargalhada e falou assim quem é esse maluco quem deixou esse maluco aí entrar aqui no prédio eu falei rapaz eu vim aqui trazer esse disco aqui que vai mudar você vai vender milhões disso aqui cara eu sou a resposta das suas orações cara e falando sério mais um ano cara ele riu muito ele falou assim você acha e você espera me conquistar vindo com essa camisa horrorosa do baixo você põe-se de pra fora da gravadora agora eu falei cara eu não posso porque aqui é a cruz lavada e remida do sangue de Cristo aí ele fomos nessa coisa teológica eu só sei que eu caí na graça dele ele mas você veio fazer aqui eu vim te pedir uma oportunidade eu vim aqui como se como rapaz você né Silvio Santo não mas aqui é a porta da esperança eu falei muito bom eu lembro como ele achou aquilo tão engraçado tão tão cara de pau ele falou tá bom você só tem 10 minutos pra me convencer porque que eu tenho que te gravar e esse cara foi e eu 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 agradeço o Ronaldo Barros a gente teve alguns desentendimentos no caminho mas a gente já se reconciliou mas assim cara esse cara foi o cara que deu oportunidade foi o cara que deu oportunidade pra gente então eu não posso ser injusto e negar e falar que esse cara não foi o responsável se hoje eu tô aqui no Miló esse cara ele contribuiu pra eu estar aqui hoje entende então eu sou muito grato a ele né e aí ele em 10 minutos eu vendi meu peixe cara eu suava frio eu orava eu lembro que eu entrei no banheiro e falei Senhor tem misericórdia me dá essa oportunidade é o meu sonho que tá aqui é o sonho dos meus amigos eles nem vieram aqui todo mundo lá orando lá de casa a banda tá lá orando eu tô aqui representando esses caras o nosso sonho é vender é viver da nossa arte dos nossos CDs vendendo nossos CDs vendendo as nossas miçangas na praia é de viver da nossa arte viver da nossa arte a gente quer viver da nossa arte e aí cara eu sentei com ele lá e eu falei ele ouviu cara quando ele ouviu ele ria ele caiu assim ele dava altas gargalhadas e diz assim gente como é que eu vou gravar esse troço isso aqui não dá pra gravar isso aqui gente isso aqui é muito ruim e foi falando assim muito ruim e ele ria cara da onde você da onde você compôs isso olha o Rui contando a história ele rindo pra caraca ele rindo 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 mas ele falou assim bicho isso aqui é muito ruim aí eu falei assim cara mas é ruim mas é o máximo que eu pude fazer mas ele tava falando de ruim era da parte técnica da parte técnica entendi e eu entendendo que ele tava falando que a banda era ruim que a letra era ruim que era cara e eu fui entrando em depressão na hora triste o brilho saindo do olho do olho aí ele falou assim eu vou ouvir com calma lá em casa vou ouvir lá em casa vou mostrar pra Lino vou mostrar vou mostrar pra pra Sandra pro Rafael que é o filho mais novo dele sim e daqui uma vem sexta-feira aí se é numa terça vem na sexta na sexta eu falei ó tá bom eu venho sexta-feira com uma condição se você não gostar me devolve porque isso aqui é caro pra caramba eu gastei 150 reais nesse CD regravar isso é caro não tem outro não irmão você vai me dar isso aqui você não vai sumir com esse CD não esse CD é o único que eu tenho eu falei pra ele aí cara e aí ficamos a semana toda durante na sexta-feira quando eu voltei aí o Xandeco foi comigo aí eu voltei quando voltei ele tava lá sentou senta aí você quer o que? quer tomar uma água uma coca? vamos tomar coca-cola ele falou cara eu mostrei isso aqui pra uma galera e os caras falaram pra mim assim cara tu é louco se tu gravar esse troço aqui você é muito doido porque cara isso aqui é diferente de tudo de tudo do que tá rolando aí aí o Ronaldo falou assim só que aí ele falou assim só que quem falou isso disse assim cara isso é muito ruim aí ele falou mais uma vez pra mim isso é muito ruim aí eu já fiquei muito aí eu já eu nem quis ouvir o resto fiquei triste com ele pra caramba falei pô cara é ruim eu pensando nem você que é velho velho acabado pra caramba só é sucesso porque sua filha fez sucesso vai pro inferno seu flamenguista essa camisa do diabo aí aí a gente conversa aí ele falou assim cara isso aqui é muito ruim porém a gente vai ter que gravar de novo isso aqui cara não é coisa melhor ela falou tá bom dá o CDI eu vou embora aí ele ô maluco você vai pra onde ela falou vou embora você tá falando que isso aqui é ruim aí eu falei pô tu não entendeu o que eu falei não você falou que era ruim eu falei não cara a gente vai ter que procurar um estúdio melhor pra gravar isso aqui cara isso aqui é bom demais só que a técnica dele é muito ruim vamos gravar lá no Joá cara no Torquato Mariano no Torquato Mariano que era o guitarrista do Palalamas produziu o Palalamas sim sim produziu um monte de cara bom aí vamos gravar lá no Torquato Mariano vamos tocar no Joá olha só vamos pro Joá cara aí eu nem sabia o que era Joá né cara o estúdio Joá eu sabia onde era o Joá né na estúdio aí ele falou assim ou a gente pode gravar lá no Roupa Nova o que é que tu acha aí eu falei pô Roupa Nova né aí ele ligou pro Serginho isso na minha frente aí ele a gente saiu e tal e aí no carro ele ligou pro Serginho e falou Serginho ouve isso aqui aí botou aí o Serginho do outro lado muito ruim cara muito ruim cara Ronaldo isso é gospel é caraca esses caras são muito loucos cara aí ele então tô querendo gravar esses caras ele falou pô tem que gravar mesmo porque isso é muito ruim cara tá muito ruim vamos fazer uma produção legal só que não deu porque não tinha agenda no estúdio do Roupa e a Ninh tava gravando lá aí a gente foi pro Joá e aí irmão gravamos no Joá ainda de forma analógica com fita coisa que não se faz mais como hoje e de lá nós passamos tava começando de Pro Tools sim era tudo muito novo muito bacana cara fizemos uma gravação top mixagem top masterização lá fora cara o CD realmente é uma foi o primeiro álbum o primeiro álbum é o álbum da capa amarela é o amarelinho então os Beatles é o álbum branco né os senhores a gente é o álbum amarelo mano esse álbum é irado é irado é irado vocês gravaram em 99 né foi eu me converti em 2004 mano 2004 final de 2004 foi quando eu conheci o som de vocês ou seja eu conheci o primeiro álbum de vocês de 99 não o primeiro álbum tem o primeiro álbum é um álbum assim é tecnicamente falando é o é o mais top apesar de que o segundo também foi gravado no Joá sim sim mas era mais rock and roll ele o Ronaldo já deixou a gente deixar a coisa mais pesada sim porque como é é sempre assim é o primeiro o primeiro disco tem que ser mais leve pra ter aquela aceitação então era mais reggae o primeiro disco não era pra ter sido era pra ser mais rock mas a gente transformou uma coisa mais reggae pra ter uma aceitação então logo depois do rock and hill não teve frutos porque porque a gravadora não usou o rock and hill como um pano de fundo pra que a coisa acontecesse né e aí 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 a gente era uma banda que vendia muito né muito mesmo tu viu um pouquinho dessa grana cara vou fazer o cálculo pra vocês pra vocês de casa eu vou te ensinar como é que faz o cálculo o cálculo é em cima do seguinte é cada cd vale custa hoje deve custar até menos hoje não tem mais cd mas na época era o seguinte cada cd custava o cálculo era em cima de 10 reais então se você vende um cd o cd é vendido por 10 reais só que a tua porcentagem é em cima de 9 reais porque 1 real é descontado que eles não chamam de capa desconto de capa sim sim né que é o desconto de produção né da confecção do disco né do cd entendi então a minha porcentagem em 9 e 9 reais era de 2% quanto que vai dar aí vai dar 1 real e 80 centavos 1 é 1 e 80 1 e 60 1 e 60 1 e 60 né porque é 9 10% eu nem me arrisco eu sou de humanas total 1% não cara é menos é 16 centavos olha quanto que a gente ganhava 16 centavos por cd aí 16 pra dividir pra pra dividir pra 4 o total né o total 16 centavos dividia pro total que dividia pra 4 pessoas a cada 3 meses mas vocês venderam quantos cds então você quer os números oficiais ou oficiosos oficiosos eu quero saber o que o que vou falar o que a gravadora faz a gravadora ela vende isso aqui com nota fiscal e vende isso aqui sem nota fiscal aí você recebe da nota fiscal eu recebo da nota fiscal pela nota fiscal nós vendemos 20 mil cópias sem nota fiscal 1 milhão de cópias que isso mano vendemos 1 milhão de cópias mas com nota fiscal 20 mil cópias mas por que isso acontece por que isso acontece isso acontece porque existe dentro da gravadora uma galera que tem os representantes das gravadoras que são os caras que vendem o teu cd sim entendi então esses caras vão duplicando o teu cd e vão vendendo por fora duplicando fazendo pirataria fazendo pirataria é a gravadora fazendo pirata o representante também fazendo pirata e um passando a perna no outro que isso eu só fui saber disso por que que quando o nome os nazarenos deixou de ser nazarenos pra nazaritos porque a gravadora registrou como se fosse a gravadora registrou como se fosse dona como se fosse dona não o dono éramos nós então a gravadora registrou dizendo o seguinte vocês não tem condições de registrar o nome os nazarenos porque é caro é papo de 8 mil reais era 97 reais cara pra tu registrar na NPI hoje até 112 mas ele falou pra mim que era 8 mil reais eu não tinha 8 mil reais pra 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 registrar naquele momento então a gravadora falou assim não então eu vou registrar pra vocês e vou descontando no advance de vocês e vou passar pra vocês quando vocês terminarem de pagar vou passar o nome pra vocês se passaram 3 anos momento então de renovação de contrato tinham duas gravadoras interessadas em nós e aí começou a rolar a negociação então na negociação eu quero duas balas juquinhas eu quero uma PRS modelo Santana eu quero essa batera eu quero esse teclado eu quero eu quero de 2% eu quero 10% nos royalties eu quero 300 mil de advance aí começam as negociações e aí na negociação foi o seguinte não eu vou te dar um instrumento pra cada um vou dar um instrumento pra cada um um instrumento pra cada um e vou dar a certidão de nascimento de vocês como assim dar certidão de nascimento de vocês certidão de nascimento é minha não é sua é minha não porque pra você então vocês estão querendo sair da gravadora então se vocês saírem da gravadora vocês vão sair sem a certidão de nascimento agora pra vocês terem a certidão de nascimento de vocês pra eu passar pra vocês vocês vão ter que renovar comigo por mais 5 anos e eu fiquei triste com aquilo porque esse não foi o combinado o combinado foi que quando a gente terminasse de pagar que o nome ele teria que passar o nome pra gente esse era o combinado se ele tivesse dado um instrumento pra cada um o problema nem foi esse nem foi esse o problema o problema foi a audácia da pessoa falar assim se vocês saírem eu não vou dar o nome de vocês é a identidade da banda quem criou isso foi a banda não foi você entende? por mais que você tenha gastado o que for pra legalizar esse nome sim ele gastou a fortuna de 97 reais exatamente claro e ele descontou no descontou e ele descontou da gente só que não foi 97 reais ele descontou 8 mil claro que não vai descontar 8 e aí o que acontece nós vendemos aí a gente foi pra entrar na justiça então entramos em contato com um advogado top nessa área de direitos autorais e nós colocamos tudo e aí foi levantado o dossiê com 3 representantes da gravadora que trabalhava pra eles trabalhava pra MK trabalhava pra todas as outras gravadoras que os caras tinham documento de que a gravadora não só a gravadora mas como outros representantes das gravadoras faziam duplicações de discos de todo mundo não é só dos nazaritos não de todo mundo e vendia aquilo sem nota pra lojas evangélicas que compravam sem nota então rolava uma máfia ali nas lojas evangélicas com gravadoras evangélicas nada diferente do que rolava com as gravadoras seculares a diferença é que a gravadora secular ela não se esconde atrás de Deus em nome de Jesus e as gravadoras evangélicas se escondem atrás todas as gravadoras evangélicas são assim? todas a não ser a minha senão eu estaria eu mesmo roubando de mim mesmo todas fazem isso? faziam isso? todas faziam isso isso aí é uma prática de mercado entenda uma coisa gravadora evangélica não é igreja não confunda as coisas aquilo é business então o artista ainda sai como mercenário eu estou ali buscando os meus direitos aí nós fizemos todo um levantamento quando eu descobri que eu tinha vendido um milhão de cópias que isso? esquece quando eu descobri que meu cachê que um cachê de uma banda naquela época que vende um milhão de cópias era no mínimo 80, 100 mil e o meu cachê custava 1.500 reais meu Deus eu falei eu vou parar porque esse meio não é pra mim não é pra mim isso não é isso não é aqui não é lugar de crente de verdade não é um lugar onde um cristão tem que estar entende? é doído isso né foi eu falo isso eu falo isso assim com muita dor e todo cantor evangélico aqui sabe do que eu estou dizendo talvez uns vão defender mas aqueles que ganhavam um advance muito mais caro que tem cantor evangélico que é contra o que acontece hoje hoje é muito mais democrático hoje você não precisa pedir bênção pra gravadora nenhuma se você souber trabalhar suas redes sociais você consegue chegar lá só que os grandões perderam dinheiro eu não vou dar nome a vontade é falar mas não vou falar não mas eu tinha muita vontade de dizer todos os cantores evangélicos que são contra aqui porque faziam parte do esquema daquela época também e que hoje ficam chorando dizendo que naquela época era melhor e que enriqueceram com esse tipo de coisa acontecendo meu Deus só que eu falar isso naquela época ou eu seria morto ou eu seria desacreditado as portas das rádios seriam fechadas pra mim porque quando eu tava já com dossiê pra poder entrar pra processar a gravadora eu ia processar a gravadora não era não era o Ronaldo não era a Aline eu não entendo eu amo a Aline uma pessoa maravilhosa de Deus era a instituição não tem nada a ver com eles tem a ver com a instituição até porque o contrato foi feito com a instituição então eu ia processar a instituição porque cara não é possível eu vender um milhão de cópias e eu não vejo esse dinheiro não é possível eu vender um milhão de cópias e gente me explorando dizendo pra mim ah não eu venho aqui pra Cabo Frio eu venho aqui pra São Paulo que eu vou te fazer eu já era feito eu já era entende? então assim o cara não vem pra cá porque eu vou te dar mil e quinhentos reais de cachê tá? porque eu vou fazer vocês aqui vocês estão começando agora pô uma banda que começou há seis meses já tinha vendido mais de um milhão de cópias e aí os caras vão e querem me pagar um pau e meio de cachê e me botar pra dormir e botava a gente pra dormir num hotel cara quantas vezes os nazaristas foram nem numa decente de botar a gente pra dormir num numa pousada numa pensão a pensão da tia Conceição botava a gente pra dormir num hotel cara olha que esculacho cara entende? então assim pesado é pesado a gente viu um momento foi muito duro e aí tudo isso foi foi acontecendo cara a gente fazendo 30, 35 shows por mês ralando pra caramba a gente não via dinheiro a gente não via fruto disso entende? até que em 2000 aí isso foi em 2001 foi o auge dos nazaristas no Rock and Rio nada aconteceu e aí em 2001 acontece tudo isso a gente descobre tudo isso e aí vai acontecer uma coisa que ali foi o fim da banda foi ali que ali foi o início do fim da banda a gente tá fazendo um show no Maracanã com todos os grandes nomes que você possa imaginar era um show da Rádio Melodia chamado Projeto Celebrai no Maracanã e aquilo lotado cara Maracanã lotado poxa tocar no Maracanã é igualzinho você fazer um gol cara você tocar tua música galera que maneiro eu imaginei ali quando um jogador de futebol faz um gol é aquilo ali sabe porque é maravilhoso você tá no Maracanã aquilo lotado ainda não tinha tido a reforma foi antes então ainda cabia muito mais gente tinha mais de 200 mil pessoas ali no Maracanã aí vai subir uma banda que depois vai se tornar a mãe né desse movimento orchip sobe essa banda no palco e essa banda no palco isso tá gravado tá registrado se você quiser botar no YouTube você vê tal essa banda vai dizer assim literalmente gente estamos cantando aqui e a música dele estava assim em oito meses em primeiro lugar que é uma música da Hilson que era uma versão da Hilson clame ao Senhor essa música estourada a pessoa vai pegar não vou dizer se é mulher se é homem mas um dos integrantes vai pegar o microfone e vai dizer o seguinte olha o que nós estamos fazendo aqui é o que Deus é o novo de Deus musicalmente falando globalmente falando pra igreja dele na terra é isso que Deus quer para o mundo nós tivemos na Osana Music Deus ministrou o nosso coração lá tivemos na Austrália Deus ministrou o coração essa mesma banda australiana que a gente tá vendo aí o que que tá por trás o que tava por trás de tudo aquilo ali cada pede pra tocar o teu coração não necessariamente o Espírito Santo mas o cara montar sim cara os caras montarem arranjos linhas melódicas pra poder manipular você cara isso é sério é sério tá aí ó tá no Youtube pra todo mundo ver e eu já tava falando isso naquela época eu olhei pro Xandé que a gente olhou um pro outro assim é e eu falei assim é isso mesmo que você tá ouvindo que eu tô ouvindo aqui ele cara e eu disse irmão então é o fim da é o nosso fim aí porque uma palavra dessa com cara de com voz de Deus cara de voz de Deus uma mentira com cara de profecia contada várias vezes se torna uma profecia verdadeira porque o mercado vai comprar isso aí porque isso é uma tendência mundial sim isso tá vindo lá de fora e o brasileiro compra as coisas de fora até porque tá tudo muito saturado tá todo mundo porque é uma época que tava todo mundo fazendo a mesma coisa que o catedral tava fazendo todo mundo imitando catedral todo mundo imitando oficina já tinha até a gente imitando a gente então assim o que que tava acontecendo era o gospel tava um imitando o outro então tava realmente uma coisa é mais do mesmo né mais do mesmo então isso acabou vindo como uma novidade e aí essa pessoa vai falar uma coisa que vai me preocupar demais que ela falou o seguinte e isso é uma coisa que Deus quer porque é esse tipo de canção é que conecta o homem a Deus e eu pensei e o que os nazaritos faz não e o que a oficina faz não conecta então quer dizer o que o catedral faz até hoje não conectou ué então calma aí então é esse tipo de música então quer dizer que a graça de Deus deixou de ser multiforme Deus perdeu a criatividade agora ele ficou ele é monocromático agora então ele perdeu todo o senso de criatividade entrou dentro de uma garrafinha dentro de uma caixinha cara Deus sério eu usei esse termo Deus entrou dentro de uma caixinha eu falei cara ferrou pra gente acabou é o que vai rolar isso foi falado isso foi falado abertamente no Maracanã isso foi repetido em várias em várias conferências deles a galera começou a comprar e a frase que me deixou muito preocupado foi o seguinte que os assim a minha época quando você montava uma banda você montava uma banda que você entendia o seguinte Jesus falou assim ide por todo mundo pregar o evangelho então era uma coisa que nascia de dentro pra fora exatamente e eles falaram que o novo de Deus era de fora pra dentro eu particularmente já li de Gênesis Apocalipse e até os apócrifos nunca vi isso na minha vida o vinde é vinde como estáis pra que haja uma transformação mas em termos de se levar o evangelho não é vinde é ide então alguma coisa está errada aí trocaram as bolas então eles vieram com o discurso que o que eles estavam fazendo era pra edificação do gueto edificação da própria igreja eu falei não cara a gente tem que edificar um mundo um mundo precisa ser edificado um mundo precisa ser redimido é um mundo um mundo que vocês detestam é o mesmo que Deus amou olha só todo mundo diz assim o crente fala mal do mundo não são todos obviamente né mas a grande maioria mete o mal no mundo e está escrito lá em João 3.16 que Deus amou o mundo a gente odeia o que Deus amou e Deus amou tanto que ele nem mandou ninguém vir no lugar dele ele mesmo veio ele mesmo veio o amor dele é tão grande que ele falou assim não vou mandar ninguém eu mesmo vou e ele veio porque ele amava claro ele não está falando não é o amor pelos valores do mundo mas sim sim pelas pessoas pela natureza pelo ecossistema e por toda a criação a salvação não é de um indivíduo a salvação a salvação vai ser toda vai ser de um ecossistema é tanto que a salvação ela é tão orgânica que vai ter um novo céu e uma nova terra a salvação ela vai redimir tudo tudo que o pecado destruiu vai ser redimido não é apenas salvar a minha você é salvar tudo o ecossistema como um todo então assim eu creio muito e aí quando esse pessoal começou a falar isso num aracanã mesmo cara eu fiquei tão desapontado e pô eu já estava já estava acontecendo tudo ao mesmo tempo eu sabendo que eu tinha vendido um milhão de cópias sabendo que a galera estava me roubando pô e agora a gente estava numa segunda gravadora e a segunda gravadora também estava nos roubando né e e a gente vivendo aquele mundo podre ali e e a gente tudo novinho sem ninguém para orientar a gente né sem ninguém para dizer assim para mim o que eu deveria fazer sai daqui não fala isso sai para cá vamos por aqui né sem ninguém para orientar a gente sem ninguém para confiar para confiar e o que eu vou confiar né aquela coisa toda e aí a gente naquele troço tudo lá vivendo aquele negócio com 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 já com o dossiê na mão para entrar com o processo com tudo aquilo aí a gente ouve aquilo e eu falei cara não vai dar certo isso é tanto que a partir daquele show do Maracanã de 2001 a agenda de todas as bandas que eram de dentro para fora todas as bandas plurais as bandas evangelísticas sim nós dávamos os nomes de bandas evangelísticas né a agenda começou a cair porque todo mundo queria quem todo mundo queria quem fazia louvor e adoração então todo mundo queria era o Fernandinho todo mundo queria a Nívia todo mundo queria o André Valadão todo mundo queria Ana Paula Valadão todo mundo queria a galera que estava fazendo o esse tipo de louvor e adoração naquele momento então você pode reparar todo mundo só queria David Killam todo mundo só queria esses caras o Cirilo Antônio Cirilo todo mundo só queria esses caras é tanto que só esses caras eram os caras que estavam em conferência ninguém mais queria saber é tanto que o Catedral percebe isso cai fora recebe a oportunidade e vai para Warner e vai mesmo outras bandas não tiveram a coragem de ir porque já perceberam que o negócio aqui ficou estreito a nossa agenda começou a cair e nisso tudo nisso tudo acontece uma coisa que ali a gente vai e fala assim cara eu não quero mais foi quando a gente estava com tudo já na mão para processar e aí as os donos das rádios os caras que comandavam mainstream diziam o seguinte sentavam sentaram comigo e falaram assim não não processa não não processa não porque você estava a processar teu irmão em Cristo eu falei assim mas eu não estou processando meu irmão em Cristo meu Deus eu estou processando é a gravadora é a instituição não não é o meu irmão em Cristo não não processa não porque se vocês processarem o que pode acontecer por exemplo a porta daqui da rádio pode se fechar para você meu Deus diante do Senhor eu estou falando isso aqui se você fizer isso o que vai acontecer poxa você não ama tocar no projeto celebrai pô aí eu não vou poder como é que eu vou botar vocês lá vai ficar clima vai ficar um climão pô o pessoal da gravadora vai estar lá vocês pô e aí eu sou amigo do pessoal então vocês vão perder a oportunidade de estar tocando aqui aí começou aí eu comecei a perceber que havia uma falácia sistêmica né sistêmica aham eu não posso nem dizer que ser evangélico eu estaria minimizando a palavra do Senhor mas uma palavra religiosa vou usar o termo religioso sim sim é isso amor esse é o termo né religioso ela me fala muito isso pra falar isso uma palavra religiosa e uma palavra religiosa de ameaça o que o cara estava dizendo pra mim irmão olha só se tu processar eu tenho poder sobre você eu vou fechar a porta exatamente isso que ele fez eu vou fechar você não toca mais nessa rádio você não toca mais nesse show nem nessa rádio em rádio nenhuma no Brasil e nem show em nenhum irmão só que o cara falou só que ele falou usando Deus cara não faz isso não religiosidade total Deus vai fechar a porta de voo pra vocês cara planta o bem meu Deus do céu cara o que que é dinheiro dinheiro é uma coisa ínfima o que que é dinheiro o que que é dinheiro cara o que que adianta olha lá eles tem muito dinheiro mas vocês dormem com a consciência tranquila aí todos esses palavrões que vem à minha cabeça aqui agora que eu pensei também que eu pensei também que eu pensei também a gente pensa a gente quer saber irmão entendeu é isso aí é isso vem na hora e aí sim aí sim o meu Deus o nosso Deus que não é meu né o seu meu perdoa porque o pai é nosso o pai nosso vai dizer assim ele vai dizer pra mim filho não vale a pena sai aí o pai nosso pode dar aparência do mal né corre cara nem se iguala nem se iguala cai fora sai daí esse lugar não pertence a você eu não estou mais aí há muito tempo vocês estão no lugar onde eu não estou então aonde não há olha o que Deus ministrou meu coração aonde não há minha presença não há vida então tem sucesso tem fama tem dinheiro tem brilho estão arrebentando é igual a igreja de Laodiceia não é quente e nem é fria sobe causa ânsia de vômito isso que eles fazem meu Deus cai fora daí cai fora cai fora e só que eu falar isso naquela época ia ficar parecendo que eu sou invejoso mimado mimado eu estou com dor de cotovelo porque eu perdi meu espaço pra eles porque eles agora eu estou com inveja porque na realidade eu queria se eu tivesse inveja eu deixaria de fazer o que o Nazarito faz é pra fazer worship eu nunca deixei de fazer eu continuo tocando o que eu toco e voltei pra fazer a mesma coisa que eu fazia 20 anos atrás então eu não queria fazer a mesma coisa não era uma questão de inveja era uma questão de que eu estava vendo que o meio que todo mundo dizia todo mundo meteu um malho no catedral quando o catedral foi pra Warner dizendo que ia lá que na Warner era o lugar do diabo que pelo contrário os caras foram muito bem recebidos na Warner lá e a Warner fez pelo catedral o que a MK não fez ao ponto de inventar que os caras tinham ido até lá no Jô Soares 11 e meia e dizendo pra eles lá que quando o Jô Soares dizendo que houve essa história que o Jô perguntou pra eles vocês são evangélicos e eles falaram que não que o Jô fez essa pergunta três vezes e eles falaram três vezes não e o Jô falou assim o Jô falou assim então igual a Pedro vocês negaram Jesus três vezes isso nunca aconteceu só que diferentemente da gente o catedral colocou eles na justiça ganhou a causa porque era mentira mas prejudicou muitos caras os caras saíram como vilão o catedral sai do meio evangélico como vilão da história e eles não foram vilão da história entende então além de ser prejudicado além do mercado ter prejudicado os caras e os caras ainda saindo como vilão e os caras não são vilão de nada disso aí então aí eu vejo isso acontecendo com o catedral eu vejo eu podendo poxa meus filhos deixando de ganhar um dinheiro que era direito deles minha família tinha direito a esse dinheiro a família dos meus companheiros tinha direito a esse dinheiro a gente trabalhou pra isso e a gente não recebeu e no momento em que eu podia botar na justiça porque eu tava buscando os meus direitos e eu ainda fui ameaçado de forma angelical e religiosa de que eu não deveria colocá-los na justiça aquilo foi o fim e aí em 2004 a gente resolveu parar alguém da banda digiou saiu graças a Deus não o que a gente fez todo mundo voltou pra dentro das comunidades eu não tô falando que é o que tinha que acontecer mas é o que acontece em muitos lugares a dor o impacto a porrada fala assim caramba mano se você ser crente então eu prefiro não ser e aí acabam saindo a conversa a última conversa nossa que foi em Itaguaí lá na numa pracinha lá de Itaguaí nós nos reunimos lá a conversa foi assim antes da olha só pra gente não se corromper porque chegou uma hora que você cansa chega uma hora que você vai e eu quero fazer igual eu não quero mais perder o cara tá ganhando dinheiro eu também quero ganhar dinheiro eu também quero morar nos Estados Unidos eu também quero levar meu filho na Disney entende eu também quero como todos nós todos que tem filhos tem vontade de levar seus filhos na Disney eu também tenho essa vontade chega uma hora que você vai assim cara ou a gente a frase foi essa ou a gente sai ou a gente vai acabar transformando pedra em pão e a gente vai comer o pão mano então pra não transformar pedra em pão vamos cair fora pra gente não se corromper porque a gente ainda tem o coração e eu procuro manter meu coração o mais puro possível às vezes minha mulher até reclama comigo e fala assim cara pelo amor de Deus você tem que segura a tua onda aí cara proteja blinda esse coração aí porque a maldade tá aí o tempo todo é verdade nem todo mundo é amigo nem todo mundo te ama nem todo mundo quer teu bem tem gente que tá rindo pra você bater nas suas costas e quer ver o teu mal e torce pra você não fazer sucesso pra você não acontecer ainda existem pessoas assim então cuida do teu coração pra que o teu coração seja puro pras coisas de Deus porque amanhã ou depois se você se permitir que que foi essa a sua preocupação se amanhã ou depois você continuar insistindo em colocar sua pureza no lugar errado você vai acabar se desviando você vai acabar perdendo aquilo que porque a Bíblia diz que nós temos que ser puros de coração não é que você tem que ser ingênuo bobo né idiota não é isso que a Bíblia tá dizendo mas você manter a pureza no coração de você não abrir mão dos seus valores é isso que a Bíblia diz quando diz sobre pureza é de você não abrir mão dos seus valores então pra eu não abrir mão dos meus valores nós resolvemos abrir mão por isso que nós saímos e o retorno foi justamente o resultado daquilo que a gente disse lá eles vão criar um estilo que vai ser um só quando você por exemplo Coca-Cola eu gosto de Coca-Cola mas de vez em quando eu tomo uma Fanta hoje antes da gente vir pra cá a gente tomou uma Pepsi Twist porque é bom você variar tem as outras opções agora só se tiver Coca-Cola cara, a Coca-Cola vai passar a ser a coisa mais chata do mundo porque só tem Coca-Cola então o Orchip se tornou a coisa mais chata do planeta é a coisa mais enfadonha porque só tem isso e falaram que só isso aqui que conecta as pessoas a Deus então por isso que o Orchip hoje tem muita gente que não gosta tem muita gente que tem raiva tem muita gente que tem implicância com o Orchip por causa disso porque o problema não tá nem no Orchip em si porque é um estilo é um estilo né é um estilo o problema não tá nem no estilo mas aconteceria se fosse só o rock se fosse só o rock hoje eu nem seria roqueiro eu falaria assim ai que raiva bicho eu só tenho rock entende e que pegaram aquela coisa plural tão linda que tinha do funk ao sertanejo ao rock ao rap e era tão legal tudo isso aí e transformaram numa coisa só e falaram isso aqui só isso e é isso aqui que conecta o homem a Deus e não é verdade não é verdade porque eu conheço pessoas até hoje que falam assim eu agradeço muito a Deus pela vida dos nazaritos porque eu uso o CD dos nazaritos lá na classe das crianças aí vou dizer um aqui agora vou mandar um beijo pro Marcão do Fruto Sagrado vocalista do Fruto Sagrado que hoje é pastor de criança olha só a gente tá trocando ideia pra ele vir aqui também não, traga traga aí o Fruto tem vinho inclusive vai cantar uma música com a gente também depois eu vou cantar pra vocês a música nova dos nazaritos cara o Marcão hoje é pastor de criança cara roqueirão imagina aquele cara roqueirão canta pra caramba surfando ele tá surfando agora todo de preto olha esse aqui cara todo mal encarado ele é um cara ele é o tiozão das crianças cara usa os nazaritos lá cara pô quando ele mandou uma foto pô ele é ele é meu até brinco né ele é meu ídolo teen né ídolo no sentido pejorativo aí tem que falar gente eu adoro só a Deus tá gente eu não divido a glória de Deus com ninguém que eu estou querendo dizer é o ídolo de outro ele é minha referência referência meu ídolo teen meu ídolo teen cara quando ele mandou uma foto que ele tinha um CD meu minha mulher tá aqui ela não vai me deixar eu fiquei igual um alucinado eu falei caraca o Marca não tem meu disco meu Deus eu quase tenho um infarto dentro de casa eu não acredito que meu ídolo teen tem meu disco cara ele tem um disco meu ele fala usa tua música direto cara direto direto vocês são uma benção agora eu tô menos nervoso quando eu falo com ele mas quando a gente se falava pelo whatsapp nossa eu fiquei nervoso pra falar com ele eu tô falando com ele caraca eu tava ouvindo a voz dele várias vezes não, não acredito é o Marcão que tá falando comigo meu Deus é o Marcão é o Marcão inclusive ele é dentista também é amigo de profissão de Amanda também ele é dentista a esposa dele também é dentista e tal e quarta-feira que vem nós estaremos conversando vou ter uma reunião quarta-feira com ele lá vou botar a maior pilha pra ele vir aqui deixa comigo e aí eu vou e aí a gente hoje esse cara trabalha com criança aí aí você vê a música dos nazaritos conectando as crianças a Deus que lindo mano ué como não cara como é calma aí calma aí calma aí agora vou fazer um negócio aqui pra poder pra que o pessoal de casa entenda melhor o que eu tô querendo dizer aqui olha só deixa eu ver se você conhece o tom aqui mesmo chame a Deus que o tempo passa e não volta mais tua chance tua vida pode se acabar cara a verdade e a vida ele quer te dar chame a Deus chame a Deus chame a Deus música do catedral como é que uma música dessa não conecta o homem a Deus pelo amor de Deus é verdade que isso como 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 você vai dizer que uma que uma canção dessa aqui cara aí você bota assim escrevi essa canção pra dizer tudo que sinto por você estrela da manhã cara novo som como é que essa música lindíssima não vai conectar você a Deus cara entende aí mesmo assim cara você vai olhar a música dos azaristas né não vou pro belé lé com Jesus eu vou direto para o céu não vou pro belé lé com Jesus eu vou direto para o céu cara eu tô aqui falando o seguinte bicho você não vai cara a tua salvação tá garantida por aquilo que Jesus fez na cruz vamos dançar e vamos curtir porque nós fomos salvos não pelas obras mas pela graça como é que você vai dizer que essa música aqui não conecta o ser humano não tem como não tem como você tá de brincadeira você tá de brincadeira você meio que estipula ah não você tá de brincadeira como é que tu já falou mas até estipular gostos movimentos como é que Deus faz não 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 aí não cara eu sei que existem determinados estilos você tá numa festa de 15 anos ah você quer botar um DJ um piche tá legal mas tá conectando porque eles acham que conectar o homem a Deus é só naquele momentinho do culto antes da pregação exatamente ai irmão que evangelho é esse e se tornou um momento melancólico melancólico e triste e triste e ai atrela uma uma relação a Deus que não é pra ser assim não quer ver vou cantar uma música aqui quer ver olha como é que é triste vou cantar uma música triste pra vocês aqui ó vocês vão rir pra caramba mas é triste vocês vão rir vão rir olha que triste vou cantar em estilo o chip ó vocês vão ficar triste comigo ó ó eu dei um beijo nela e chamei pra passear a gente fomos no shopping pra mod a gente lanchar comi uns bicho estranho um tal de gergelim até que tava gostoso mas vocês preferem o que igreja? mas eu prefiro aipim olha que tristeza olha que tristeza quanta gente quanta alegria cadê a alegria? a minha felicidade é um crediário nas casas Bahia bem forte bem forte quanta gente quanta alegria só igreja só igreja só igreja a minha felicidade é um crediário nas casas Bahia meu Deus os caras se transformam a coisa mais feliz do mundo na coisa mais triste entrei em depressão entende onde eu quero chegar? então assim eu não tô eu não tô falando do estilo em si o que eu quero dizer é o seguinte cara a gente não pode minimizar a graça de Deus isso aí não, mas é verdade a criatividade de Deus você tá entendendo onde eu quero chegar? é verdade tem toda a razão então assim é uma coisa que é uma crítica que eu faço extremamente construtiva eu não quero mal de ninguém eu ao contrário de muitos amigos meus que querem que militam para o fim do worship eu não chego a esse nível eu não quero que porque se eu desejar o fim do worship eu vou estar fazendo a mesma coisa que eles fizeram lá atrás em toda razão então eu não posso desejar uma coisa que eu sou que eu sou contra entende? o que eu não gosto do worship na verdade eu não escuto né é eu escuto basicamente na igreja mas o que mais me incomoda no worship são algumas letras mano tem umas letras muito sentimentais muito muito relação homem e mulher sim sabe? umas letras muito assim horizontal demais mas parada tem uma é que eu não se você botar se você botar assim se você colocar o nome assim Amanda virou música de amor isso isso é isso aí aí você pegou você pegou o que dizer exatamente exatamente aí isso me dá uma incomodada isso me dá uma incomodada então tem uma coisa de que porque o worship é mais ou menos isso aqui tem tem uma canção que a gente tá fazendo do Giazairitos Nova eu nem tô produzindo ela ainda mas eu vou produzir só pra deixar claro me dá uma incomodada na questão do propósito que eles querem fazer ali né não que isso teria problema mas não 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 de maneira nenhuma é é como é que é é uma hora e meia de introdução cantando a noite inteira o mesmo refrão uma hora e meia de introdução cantando a noite inteira o mesmo refrão as guitarrão as guitarrão só que a gente vai fazer o inverso a gente vai botar ela alegre porque o Chico é triste a gente vai inverter e a VGA é e vamos fazer a música nova que a gente tá produzindo é muito legal porque é exatamente isso né aí tá lá aí o cor é esse Coldplay é o Coldplay é o Coldplay ou o do Coldplay entendeu então é inclusive até até no documentário da 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 os caras falam isso né que eles pegaram a o Coldplay pegaram o Coldplay e o que o Chico fazia o Coldplay e fizeram e fizeram o que as músicas da Hilson né e é fácil você vê até as linhas melódicas e tudo e tal e a gente tá produzindo umas canções novas aqui quero até compartilhar essa com vocês que é que o Marcão vai cantar com a gente vocês aí ó ficam ligados aí vocês que são viciados em café essa música é pra vocês viu vocês vocês são viciados em Coca-Cola ó fizeram os olhos de vocês aí é mais ou menos isso aqui ó eu toco antes pra poder lembrar a letra eu não cheiro cocaína eu gosto de beber café eu não uso metafetamina eu gosto de beber café eu não fumo nem bebo cerveja eu gosto de beber café eu sou crente de verdade e crente bebe café e crente bebe café trincado no café eu vivo a minha fé eu não sou esquerda comunista eu não sou esquerda comunista eu gosto de beber café eu não sou direita fascista eu gosto de beber café um rivotri um rivotri uma batata frita um limãozinho no carré coca-cola bem gelada e depois um café de tardezinho café eu vivo a minha fé sabe como? trincado no café eu não sou um viciado só porque às vezes bebo meu café mas se eu quiser parar agora eu paro eu paro se quando eu quiser eu não sou um viciado só porque às vezes bebo meu café mas se eu quiser parar agora eu paro só paro quando Deus quiser é só quando Deus quiser eu paro com café só quando Deus quiser só quando Deus quiser o café acima de todos cafeína acima de tudo o café acima de todos cafeína acima de tudo o café acima de todos cafeína acima de tudo o café acima de todos cafeína acima de tudo santa cafeína santa cafeína que me alucina santa cafeína santa cafeína que agita a minha vida santa cafeína santa cafeína que me alucina santa cafeína santa cafeína que agita a minha vida Esqueci! Que isso, mano! Caralho! É muito engraçado. Eu tô escutando a sua música desde ontem, vim pra cá escutando e tal. É que essa música está em 2022. Então assim, mano, você atualizou a música, tá ligado? É o mesmo estilo, o mesmo visual, mas você tá cantando músicas que tem a ver com 2022, né? Tem tudo a ver com o que a gente fazia lá atrás. Hoje você nunca faria uma música usando a palavra Beleléu, por exemplo, né? Não, não, já é outra. É uma geração. Até porque quando eu uso Beleléu, eu uso em homenagem ao Janiris, que foi, que fundou o Rebanhão. Com aquela música lá. Eu era magro que dava dó, que dava dó. Meu palito alistrado. É de uma listra só, de uma listra só. Aí Jesus entrou no meu deserto, no meu deserto. Aí no final ele fala assim, quem quiser atalhar, vai pro Beleléu. Ele usa esse termo. Ele é o primeiro a usar o termo. E eu fiz a música do Beleléu em homenagem ao Janiris. Então a galera nova nem sabe quem é Janiris, cara. Que o Beleléu que eu tô usando é uma homenagem a um cara que teve a audácia de nos anos 80, ele tirar uma foto do Rebanhão com os botões da camisa aberta. Aberto, né? Com o peitão de fora. Ninguém fazia isso, cara, naquela época. Isso era indecente. Toma um pouquinho pra gente aí. Isso era uma coisa muito indecente. Entendeu? E ele fez parte de evangelismo forte, né? Muito forte, muito forte. Foi relevante pra caramba. Eu tava aí em São Paulo fazendo podcast lá. Eu fiquei na casa da Jerusa, Aliash, que é da banda Rara, que é a banda que fez a música A Esa Nossa Estrela da Manhã. Sim, sim. Ela cantou pra mim lá, né? Eu falei, poxa, canta pra mim essa música aí. Ela cantou lá, te louvemos, ó Senhor e tal. Ela tava falando pra mim o que que eles faziam quando eles se reuniam com o Janiris, cara, em praça pública. O cara era muito louco, cara. Pegava o violão e misturava, cara, misturava várias poesias de camões. Isso não é coisa de Renato Russo pra cá, não. O cara já fazia isso antes. Você não é de rambis, né? Você tá entendendo? De misturar a Bíblia com poesia. O cara já fazia isso nos metrôs de São Paulo, sabe? Ali na Praça da Sé. O cara já fazia isso. O cara já era rock'n'roll naquela época já. É real. No sentido mais amplo da palavra, da atitude, né? Rock'n'roll atitude, né? Aquela coisa, a atitude dos caras, né? Então, assim, é... Então a gente fez uma atualizada. Cara, mas tá surgindo muita coisa que eu faço lá em casa. Cara, o que é isso? Eu já quero esse CD na barra. Cara, eu faço muita coisa lá em casa. E vocês não vão lançar single, não, né? Tem que lançar um álbum, né? A gente provavelmente... Ou pretende lançar um single. Não, a gente tá pretendendo... Assim, a gente tá até conversando hoje sobre isso. O ideal hoje seria lançar um EP com quatro canções. Sim. E, tipo assim, a cada semestre, lançar um EP, pelo menos. Legal, legal. Entendeu? Nesse semestre nós vamos lançar esse EP, vamos trabalhar, e dar tempo da gente dar uma respirada e fazer. Pelo menos são quatro canções a cada semestre. O que daria aí... Quase uma canção a cada dois... Um mês e meio. Sim, sim. Eu lançaria uma música um mês e meio, se fosse assim, né? Sim, sim. Só que com os Nazaritos, cara, acontece um fenômeno que não dá pra eu só lançar uma música só. É, porque a galera quer... A galera... Ah, não, mas vocês têm mais coisa aí. Galera quer... Exatamente. Ainda mais... Eu voltei a falar assim... Vocês têm coisa... Tem coisa debaixo da cartola aí. Tem coisa debaixo da cartola aí. Então tem isso. E tem uma outra música que vai entrar também que é um piseiro gospel. É um piseiro gospel. Barões da Pisadinha, rock'n'roll que a gente fez. Oh! Que eu tinha uma implicância muito grande com... 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 Por um único motivo. Porque aquilo entra na tua cabeça e não sai mais. Não sai, né? Não sai, né? Se eu ver uma vez... Não sai. E outra coisa, você não entende nada do que eles cantam. Nada, zero. Tu sai cantando tudo errado. Tudo errado. Né? Eu e a Amanda, a gente caminhando na praia, tal, daqui a pouco o cara tá cantando. É, Lê bicha, Lê bicha, não sei o que, nananana, do taxista. Aí eu falei assim, Amanda, esse cara tá chamando quem de Lê bicha? Cara, isso vai dar ruim. Aí ela falou pra mim assim, cara, esse cara vai ser cancelado. Vai ser cancelado na hora. Na hora. Eu falei, meu Deus, os caras estão perdendo, meu Deus. Eu fiquei preocupado. Eu e ela, a gente ficou muito preocupado. Pelo artista. Pelo artista. Pô, e o cara, ele não é Lê bicha, é Letícia. Porque ele fala Letícia, Letícia, Letícia. Pô, eu vou lá, sabia que o cara tá falando Letícia, cara? E até o nome da minha filha. Mas eu entendi, Lê bicha. Aí eu falei, eu juro, eu fiquei preocupado pelo cara. Eu falei, cara, esse cara já nasceu cancelado. Coitado do cara, o cara mal fez sucesso, já vai ser cancelado, né? É mole. Então assim, e essa música, vai ter momentos que eu vou estar cantando e que ninguém vai entender nada porque é proposital mesmo. É uma paródia, né? É uma paródia, né? Porque, o que é o piseiro? O piseiro é assim, o cara vacilou com a mulher, a mulher deu-lhe um pé na bunda. Isso aí. Ele mal, ele foi pra onde? Ele foi pro bar. Foi pro bar, exatamente. Enchei a caroça, porque ele tá mal, porque a mulher... Ele fez a besteira, ele fez a besteira. E olha o que é ver, o cara fez a besteira e ele vai afogar as mágoas. Sim, sim. Né? E sempre tem um amigo ali que mesmo que o cara não tenha dinheiro, tem um amigo ali que vai bancar pro cara, né? Vai bancar aquela... Ah, aquela manguaça. Aquela manguaça e tal. E aí o tema da canção que a gente fez aqui que é do piseiro de crente, ela tem o mesmo tema. Sim. É o mesmo tema. Só que é diferente. O cara tá no bar, tá manguaçado, só que ali ele dá um estalo, ele lembra da época que ele era da igreja, para de beber e volta pra comunidade de fé dele. Então, é o mesmo tema, só que agora em vez de o cara ir, agora o cara tá voltando. Agora o cara volta pra igreja. E é mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu... Deixa eu lembrar a letra aqui. Ah, olha. É isso aqui. É isso mesmo? É. É isso aqui, ó. Eu vou me converter, vou parar de beber. E vou largar o bar, pra igreja eu vou entrar. Eu vou me converter, vou parar de beber. E vou largar o bar, pra igreja eu vou entrar. Berê, 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 com Jesus vou viver. Berê, 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 com Jesus vou viver. Berê, 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 com Jesus vou viver. Berê, 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 com Jesus vou viver cara, a música é só isso cantada um bilhão de vezes, porque na realidade a letra dos caras é muito curtinha é, ela é muito curtinha só pra dar aquele só pra dar, é pra pegar isso, exatamente eu lembro fazendo essa música em casa, a mãe ela falava pra mim assim cara, eu não aguento mais essa música não sai na minha cabeça, tô com esse negócio de berê, berê, berê vou parar de beber então assim, é e eu fiz o berê, berê por causa do Cristiano Araújo mesmo que tem aquela música fazendo essa brincadeira e eu ainda tô pensando em botar lá berê, berê, berê com Jesus vou viver tchê, 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 rê com Jesus vou beber uma vez depois tchere, tchere, tchere sensacional porque você une os mundos cara, olha, ela sabe eu detestava esse negócio de barão de pisadinha eu amo, eu tô apaixonado porque os caras não tem a decência nem de trocar a virada da bateria, é a mesma toda vez a música começa é a mesma e o mais legal nisso tudo, que isso vai entrar na música os caras são muito bons de marketing porque os caras estão cantando aqui o forró, e do nada os caras param e dão telefone de contato no meio da música no meio da música eles dão telefone de contato se quiser levar eu aí, o telefone 011, não sei o que lá e tudo nós vamos fazer também e os caras fazem umas coisas que eu vi no último show do Whindersson Nunes que eu ri muito que é exatamente assim os caras estão ali cantando e de repente os caras começam a anunciar o valor do prato do dia e que elas estão tocando lá no show ó galera, daqui a pouco vocês querem comer uma feijoada tá 9,90 cara, os caras estão cantando os caras estão cantando e é normal e de repente eles falam assim pros caras assim ele pede a banda pra baixar o volume agora baixinho agora baixinho agora baixinho 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 por favor aí começa a falar assim proprietário do céu da placa tal, tal, tal tá atrapalhando a entrada não sei das quantas não sei o que lá pronto, avisa o dado vambora a banda daqui a pouco o cara agora baixinho 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 olha só tem uma criança perdida aqui no palco cara então assim os caras não tem o pudor não tem tipo assim cara, eu tô tocando uma música aqui é entretenimento total não, total exatamente e os caras se comunicam e do nada o cara cantando e de repente ele fala ah, o alfone é o seu e aí seu corno quanto tempo o alfone tá muito corno e agora vai um alô alô pro celular do fulano de tal fulano de tal e para lá cara, o outro chamando o outro de corno e o outro é, valeu, um beijo eu falei meu Deus, que isso eu vou ofendendo o outro o cara para de cantar o que tá cantando pra ofender o outro pode crer o outro você acha o máximo o cara lembrou de mim é parceiraço e tal irmão e tá tudo certo aham e continua o show não, não, não para e os caras estão três horas ali e eu acho isso e eu comecei a apreciar essa forma de 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 comunicar porque eu sou um comunicador vocês são comunicadores sim, sim e eu comecei a apreciar que existem muitas formas de vocês se comunicar de forma até criativa e cara ah quantas bandas de forró que a gente nem nunca ouviu falar que os caras não param de fazer o show os caras estão ganhando muito dinheiro e são potências enormes enormes os caras ganham muito dinheiro aí cara e os caras continuam dando telefone normal como se nada tivesse acontecido e aí esse universo eu falei cara vou trazer esse universo pra dentro do gospel muito bom vou botar um rocão aí cara eu falei assim será que vai casar cara cara casou parece que o piseiro foi feito pro rock é mesmo tá pesado pra caramba é pesado pesado o negócio é pesado eu quero muito ouvir isso aí eu vou mandar uma prévia pra vocês vocês vão ouvir muito legal caramba isso é muito pesado cara mas é forró é pesado é rock and roll mas é os barões da pisadinha muito bom é muito legal então assim é uma forma e eu concordo com você plenamente você desvendou isso é a forma que você tem de atualizar o trabalho que você vem fazendo que você vinha fazendo há 20 anos atrás e aí a pergunta é a seguinte mas por que que voltou? voltou porque eu sei que uma hora isso aqui ia se tornar a coisa mais chata do mundo e que eu teria a oportunidade de voltar fazendo o que eu fazia antigamente aí volta aí volta é a mesma banda? não, infelizmente não volta todo mundo os que estão os que vão os que vão tocar sim já fizeram já fizeram um par da banda em algum momento mas como Freela fizeram parte mas depois saíram mas não chegaram a entrar na capa do CD e tal mas os que eram não podem hoje estar com a gente só mesmo da formação antiga só pôde voltar pro projeto eu mesmo então assim aí você vê Rebanhão voltando Fruto voltando isso um montão de gente voltando eu falei cara tá aí essa é a oportunidade foi falado isso ia se tornar uma coisa chata enfadou em algum momento com certeza porque as coisas de Deus são plurais é verdade a graça de Deus ela é multiforme Deus tem muitas formas de agir então por que não voltar e aí foi quando a minha filha mostrou lá pro CD ah pai eu nunca vi você fazer as minhas duas filhas mais novas elas nunca me viram tocar elas nunca viram um show dos nazaritos elas nem sabem o que é isso então a gente volta pra fazer esse show pra elas eu volto pra poder matar a saudade desse público que sempre curtiu os nazaritos eu volto por mim porque eu amo fazer e por muito tempo eu deixei isso de lado e num momento mais maduro não vou aguentar tomar porrada se precisar tomar porrada mas hoje as pancadas de hoje elas não são tão eu vou dizer pra você que elas não são porque elas não são tão fortes assim porque na minha época há 20 anos atrás o hater ele era ao vivo ele vinha na tua cara e dizia que você era do diabo você é do diabo você tava na igreja cantando não, não, não não vou pro Beleleu e o cara levantar no meio do culto não, vocês vão pro Beleleu porque vocês são tudo filhos do diabo meu Deus vocês são tudo uma praga eu até brinco minha esposa ria beça o cara já falou pra mim vocês são a 11ª praga do Egito eu me senti honrado me senti honrado ressuscitou caraca tinham 10 pragas no Egito eu sou a 11ª quer dizer eu sou uma versão atualizada da praga do Egito esquece Deus esqueceu esqueceu de mim na época do Egito ele esqueceu de mim relembrou aí Deus me faltou mais uma praga e também antigamente o poder da informação ele era bem mais velado não, velado não ele funcionava mais como monopólio mesmo sabe tipo assim um grupo determinado que era certo que era errado hoje com a tecnologia com a internet a pluralidade até de opinião de falar eu tô errado beleza mas você tá por conta disso disso também então vamos continuar ser eu aqui amém e vai ter público pra todo mundo exatamente a gente tava falando da época do 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 ele tinha esse poder de cancelar ele não tem mais poder de cancelar ele não tem mais não tem mais porque a tem uma galera que não existem outras vozes existem outras vozes quer ver um exemplo cara o monarque sim 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 do 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 podcast cara olha quantos milhões estão cara o público dele não cancelou ele é verdade o Brasil quis cancelar o cara eu não tô dizendo que o cara tá certo nem que o cara tá errado não tô entrando nesses méritos eu tô dizendo o seguinte ele tem um público que não cancelou ele então ele soube escolher um público ele foi muito inteligente ele escolheu um público e aí você vê né o flow o flow precisa do cara agora é olha a diferença do monarque hoje do flow é muita diferença então assim você vê que a maldição se tornou imensa é pra ele exatamente então o que acontece ele agora é o público que ele escolheu é um público que não vai cancelar ele então assim o público dos nazaritos cara não vai me cancelar é um outro público é um público que me viu crescendo é que me acompanhou e é esse público que eu preciso tá alimentando todos os dias e tá junto com ele e tu vai alcançar outros também e outros também vão estar com a gente nisso aqui tem uma galera sedenta por coisa sim e música super atual as letras que você tá cantando que isso esquece essa música do café foi a que eu mais gostei sabe por que? porque é identificação música acha identificação né mano eu tô aqui por exemplo doido pra tomar um café só que eu tô mais com vontade de ir no banheiro também eu falei não cara segura um pouquinho entendeu? então quer dizer é uma coisa que até o Marcão falou não só grava essa música com você se você levar uma garrafa de café senão eu não gravo então olha que legal você poder é uma música engraçada atual divertida mas traz uma mensagem forte irmão essa mensagem e alertar cara o que eu tô cantando é sério pra caramba muito sério muito sério isso é sério muito sério cara isso é eu tô pegando muito pesado mas como a gente tá fazendo isso de uma forma leve leve exatamente de brincadeira e leve e descontraindo então aquilo que é muito pesado é passa a ser audível o cara para para te ouvir talvez se fosse muito pesado como nu e cru talvez o cara fosse ah quero nem ouvir o que isso vai fazer entendeu? e eu recebi uma palavra essa semana sobre sobre o meu tamanho sobre ressignificar o que eu me alimento vai que depois eu vou também não vai lá vai lá e o que que acontece essa música faz um paralelo com a situação que eu tô vivendo hoje de ressignificação de alimentação de entender que é pecado também e não cuidar do meu templo do Espírito Santo concordo entendeu? então isso daí é muito forte é uma mensagem de alerta e as pessoas só querem saber dos pecados que são evidentes mundanos entre aspas tanto que eu faço questão nessa letra ela vai abordar tudo ali claro o tema ali é o café é o café mas eu falo da Coca-Cola eu falo do Rivotril e isso que tem muita gente usando o Rivotril muito crente não porque não por uma questão porque ele tá em depressão sim ô amor me ajuda aí por uma questão não por uma questão médica sim sem prescrição é só pra se entorpecer exatamente tá usando aquilo como droga você tá entendendo? e o cara acha que aquilo é normal pô então o cara tá usando o Rivotril sem prescrição médica pra se entorpecer que moral esse cara tem do cara que usa maconha? nenhuma nenhuma entende onde eu quero chegar total então assim ah o cara fala do cara que usa heroína tá mas o cara tava falando pra mim aqui que ele não vive sem café ué tu não vive sem café então irmão peraí vamos ressignificar isso aí peraí é tanto que quando eu não bebo café tem dia que eu não bebo café e no dia que eu não bebo café eu sinto até dor de cabeça meu Deus irmão então você já é independente eu 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 sou esse cara aí eu acho então é então o que acontece mas isso é real mas é real é verdade é verdade então assim eu não tô aqui a música não é pra criticar quem bebe café exatamente mas é pra conscientizar é uma música de dizer a música é o seguinte irmão você não bebe café então não critica aquele ali que toma coca cola não critica não bicho toma café ó você não toma você não mexe tua cara de Rivotril então não critica o cara que usa maconha não ô Gustavo eu fui no caso da amiga more por ele entende? às vezes você criticar ora por ele ajuda ele na dificuldade na limitação que ele tenha entende? faça um paralelo com sua dependência também isso aí faça um paralelo faça um paralelo com a sua limitação com a sua dependência com o seu calcanhar de Aquiles exatamente pra você aproxima aproxima a pessoa pra você ter compaixão do outro quando você coloca na pele o que você coloca na pele aí você ter compaixão do outro em vez de você criticar o que o outro tá fazendo então a música do café ela é isso entendeu? se não fosse por exemplo você que gosta de café você se sentiria agora extremamente ofendido comigo mas por que você não se ofendeu? porque quando eu falei do carré que também quer cuidar da comida que a gente gosta de comer você não se sente ofendido? por que eu não me sinto ofendido porque eu gosto de Coca-Cola? porque não é pra ofender exatamente se eu for fazer uma música se eu for fazer uma música me ofender ela vai ser a primeira a tacar a pedra lá em casa ela vai falar assim parou porque isso aí tá errado não é pra ofender é pra através do humor você trazer uma realidade séria pra gente refletir de forma leve e a gente ressignificar isso aí ao que a gente até pensa do próximo com certeza e a gente realmente viver em harmonia e é isso aí cara eu fui no casamento eu fui no casamento recentemente e aí foi a primeira vez que eu fui no casamento que teve o momento do café mano teve o momento do café gente agora o cantinho do café ele tá liberado vocês podem beber irmão esquece o movimento o movimento todo mundo levantando caramba café café cara eu sei que você é antiético eu deixo eu ir no banheiro enquanto você vai lá vai lá a última gola 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 filipão ficou todo mundo assim caraca café é o melhor casamento que eu já fui tem café tem café bizarro né mano café tá tomando aliciando a galera aí que delícia vamos aproveitar pra fazer o nosso já vamos fazer isso olha enquanto você tá aí assistindo a gente queria pedir pra você se inscrever aí no Miló Podcast olha e esse aqui tá batendo recorde hein tá batendo recorde você tá vendo aqui a numeração em duas horas e vinte e poucas cara a gente precisa terminar exatamente quando o Gustavo voltar vou fazer uma última pergunta sim sim que eu vim pra cá mano ouvindo som e aí eu fiquei assim cara a música é muito misturada filipão muito 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 misturada sei lá eu percebi ali um skunk sabe um titã é mamonas assassinas também mas por ser muito misturado tem uma característica deles né e a voz dele é muito muito característica né cara então rapidinho Jabá você se inscreve aí no Miló Podcast beleza isso faz toda a diferença pra gente tem um pessoal que assiste a gente e não se inscreve então se inscreva aí você que tá na televisão eu sempre falo isso né você que tá compartilhando o conteúdo na televisão através do seu smartphone vai aí no seu smartphone curte compartilha se inscreve que ao mesmo tempo que você tá vendo você consegue fazer isso então faz faz esse caminho aí pra gente lembrando também que na descrição tem todos os links também dos nazaritos também né tem aqui na descrição o link para as plataformas digitais instagram vai tá tudo aí beleza não deixa de se inscrever isso faz toda a diferença e também nós temos o canal de cortes isso esse episódio aqui vai ter aí uns 4 cortes lá pra você também assistir todo o conteúdo no canal de cortes né exato então você vai lá assiste e vem pra cá pode ver vamos né pode ver vem rapaz eu tomei o que 2 litros de corte mas vai que a gente precisa terminar o papo tá bom demais maravilhoso vai terminar já vocês olha não é brincadeira não rapaz olha pelo amor a sorte de você que eu não sou aquele cara pentecostal senão eu te mandava vocês tudo pro inferno o cara me faz sair da minha casa dentro da minha folga não é aí me seduz me faz me dá coca-cola faz carinho no meu ego vai vez aqui aí depois fala assim acabou acabou não não pode ser mas a gente volta a gente volta no outro momento a referência minha tava errado skank eu percebi um skankzão titãs mamonas não Jesus é demais pô skank Jesus é demais muito mais pode salvar você se quiser o amor é só nele crer aqui nesse mundinho fechar ela é incrível são minhas referências não tem jeito então tem muita coisa do Cidade Negra é é do Raimundos a gente tem a Ovelhinho foi todo eu escutei uma música que tava numa pegada de CPM 22 também a gente é uma tem muita coisa do Charlie Brown porque era 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 as nossas era as nossas referências a coisa só não foi mais pesada porque era uma coisa que a gente não a gravadora limitava muito a gente assim entendo é numa época que não se podia ter tantas guitarras na frente é mas hoje não hoje cara se tu ouvir o piseiro de crente ou quando tu ouvir a música do café a música do café cara tá sendo um peso é ó eu vou dar duas referências pra você assim a música do café tá 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 assim pesado bem a gente a gente tá a gente vendo essa questão de frequência pô cara pesadão bem Nirvana e Link Park a gente fez uma mistura olha aí e quando você ouvir aqui essa aqui é a versão acústica sim 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 total entendeu cara tu ouvir cara a música é pesada demais é tanto que quando eu mostrei pro Marcão quando eu fiz a música eu falei pra Amanda falei Amanda meu ídolo tem que cantar essa música eu vou ter que chamar ele porque a voz dele aquela voz dele de Bruno e Marrone do sertanejo que tem aquela voz rasgar cara é um Marcão tem que cantar essa música comigo entende então assim eu já pensei nele cara quando ele ouviu eu mostrei pra ele ele ficou um tempo lá daqui a pouco ele voltou assim vocês são doidos vocês são doidos cara já mandei essa música pra minha sogra minha sogra ela é viciada em café já mandei o recado aqui pra ela vocês são doidos mas eu quero muito tá nessa doideira aí então assim são as nossas referências então quando você vai conhecendo os nazaritos de fato aí você percebe que a gente tem menos a gente tem menos a ver com os mamonas do que as pessoas acham é verdade e a gente tem mais a ver com muito mais outras coisas do que com os mamonas agora por que ficou muito parecido com os mamonas porque os nossos figurinos no início era a camisa do chapolim colorado era a música eu fiquei procurando a referência do mamonas ontem hoje eu falei cara qual é essa referência a minha referência do mamonas que eu peguei foi que tem algumas músicas que vocês começam lentos que não parece rock e aí depois entra uma guitarra e tal eu falei ah isso aqui pode ser mamonas isso aí o mamonas fazia isso ele tava cantando aqui uma vozinha de repente vinha um rockzão tal essa referência eu peguei mas nem todo mundo pega essa referência a referência dos mamonas que a galera deveria pegar a zoeira da palhaçada merece o troféu imprensa merece finalmente fez o trabalho incertinho 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 igual café café caraca mas aí o que acontece mas a galera não tem essa não pegou até porque hoje também você tem um podcast que você pode explicar uma coisa que a gente quer fazer lá no canal da banda eu quero fazer a canção a letra por trás da canção toda a música dos nazaritos tem uma história e eu quero fazer uma série de todas essas canções eu acho maravilhoso inclusive quem foram nossas referências musicais por que aquela letra eu cantei nessa parte por que nessas strofes tem essa linha aqui por que nisso aqui tem um cara que tem um tem uma música que a gente canta que o cara que é a música do Ariba que é o que acontece no retiro que a música é mais ou menos assim eu não vou tocar ela também até porque eu não lembro tem isso eu tenho que ensaiar que ele diz assim é feriado prolongado o sol tá quente o clima tá legal vou arrumar minha mochila eu vou pra um retiro espiritual vou rever os mano velho toda a galera toda a denominação vou colocar na minha mochila a minha bíblia e a camisada seleção é tradição na hora do almoço comer repolho arroz carne moída aí nessa parte que a tradição na hora do almoço comer arroz carne moída tem uma voz que faz assim oh no ai cara do nada do nada oh no que horrível aí eu volto lá é a tradição é é a tradição na hora do almoço é a tradição bater também bater uma pelada e fazer um tibum na piscina na piscina sim aí outra voz faz oh yeah então assim tudo tinha um porquê entende a gente estudava o que que a gente qual é a loucura que a gente ia encaixar na na canção muito bom então as músicas demoravam pra ser produzidas no estúdio não é por causa a linha já tava pronta sim era o que que a gente ia inserir entendi tem uma música que vai assim é eu falo de amor eu falo de paixão você mora é no meu coração o meu cérebro só pensa em você I love you Jesus você é meu bem querer e eu fico até emocionado quando lembro dele perdoando-me pecado olha só não tem nada a ver com espanhol naquele dia sofreu morreu calado não está mais muerto agora está ressuscitado e vive no meu coração eu falo de amor eu falo de coração eu falo de amor eu falo de paixão I love my love é my love Jesus love you Jesus love me tender que é a música do 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 aí aí tem uma aí tem uma parte assim aí a musiquinha faz era um refresco que se vendia lembra do refresco amarelo ruim pra caramba aquilo você bebia aquilo ácido puro isso aí ácido puro tinha um fogo acho que era um camelô que você tomava aquilo quem tinha gastrite era na hora hospital irmão aquilo era muito o que dá vazia e aí no estúdio quando a gente fazia isso aí a gente fazia uma ula 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 era ula ula por causa disso então muita gente não sabe que era por causa disso porque quando a gente tava indo pro estúdio era isso que a gente tomava na rua ula ula com joelho com joelho ula ula adoro joelho até hoje então assim então era uma coisa que a gente fazia e que eu tenho muita vontade e a gente vai fazer isso no nosso canal quem ainda não conhece o nosso canal entra lá no youtube lá os nazaritos oficial no instagram é arroba os nazaritos também no facebook arroba os nazaritos twitter eu não tenho porque é só confusão é é muita confusão não dá não pra mim não dá não todos os links estão aqui na descrição e do seu pessoal também isso aí o meu pessoal entra lá é arroba o gustavo legal o gustavo legal isso aí esse é meu instagram é lá que é bom que é lá nome de perfil de político o gustavo legal já se candidatou não é porque já tem o gustavo legal eu tive que botar o gustavo legal o legal é teu sobrenome o legal não é apelido é um apelido nem sempre eu sou tão legal assim mas tem que ser aí o que acontece aí tá lá é por quê porque a galera que quiser saber sobre o projeto go home que é um projeto que a gente tem com a galera que tá afastada da igreja esse no perfil pessoal esse no perfil pessoal a gente não falou muito sobre o go home não não mas a gente tem que vir aqui pra falar a gente volta pra falar pra quem não sabe rapidinho o go home é um projeto que eu e minha esposa a gente tem de tratar a galera que tá desigrejada a galera que tá fora da igreja por mil motivos por decepção por decepção então a gente tá ministrando no coração dessa galera a gente prega pra essa galera a gente canta pra essa galera a gente leva o amor de Cristo pra essa galera via zoom pelas redes sociais e tá sendo uma benção e a gente tá concentrando cada vez mais pessoas nisso e a gente tá transformando isso num super culto não só tecnológico mas de rede é um culto em rede que nós estamos fazendo não é um culto online porque tem interação é porque a pessoa tem que ser convidada pra participar se ela é convidada pra participar então ela pergunta e tal e tá sendo uma benção e a gente tem um projeto de discipulado chamado um passo de cada vez esse é o projeto que a gente ensina um discipulado pra eles porque a gente tem muita essa coisa assim ah pra salvar seu casamento 40 passos pra salvar seu casamento casamento vai morrer e o cara não vai conseguir dar o segundo e eu já tô preguiçoso o primeiro passo é o mais difícil então o nosso discipulado ele é em cima do primeiro passo porque depois que você dá o primeiro passo aí você dá o segundo terceiro então a gente ali ensina e incentiva a pessoa pelo menos dar o primeiro passo na direção de um relacionamento íntimo e intensivo com Deus e no momento que ele tiver um relacionamento com Deus ainda que seja no primeiro até brinco né ainda que o primeiro passo seja um dedinho a frente você já saiu do lugar já tá ótimo muita coisa já mudou na tua vida então o Go Home ele é esse ele é esse ministério de incentivar a galera de tratar a galera e dizendo pra ele ó tô te tratando sabe por quê? porque Jesus está voltando e nós estamos voltando pra casa por isso que é Go Home nós estamos voltando pra casa e você não pode ficar de fora você faz parte dessa casa então vamos juntos pra casa do pai então ainda que ainda que você vá daí de Fortaleza eu daqui do Rio como a gente tem um lá que tá lá em Sacramento na Califórnia que acompanha a gente lá tem gente de longe que acompanha a gente e tá todo mundo junto pela tecnologia que é uma benção voltando pra casa do pai então isso é lindo demais que coisa linda mas é isso gente poxa muito obrigado obrigado você por ter vindo prazer muito obrigado muito obrigado muito obrigado obrigado pela vida de vocês por esse podcast muito obrigado por vocês terem me dado essa oportunidade eu pedi tá gente eu pedi nós que agradecemos eles com todo carinho me deram essa oportunidade então o mérito é todo deles não meu é todo deles porque eles me deram esse carinho me deram essa oportunidade e a Bíblia diz que quando a gente abençoa o mérito é sempre de quem abençoa então a gente tá aqui pra abençoar e vocês me abençoaram aqui eu me sinto extremamente lisonjeado por vocês abrindo essa porta vamos marcar pra trazer a banda aí isso aqui vai virar uma barulha terrível eu gosto é disso e quando fechar o Rock in Rio a vida é que a gente vai tá lá a gente tá trabalhando isso aí e muito obrigado Coca-Cola por existir eu amo Coca-Cola entendeu valeu valeu tô feliz valeu galera Deus abençoe vocês aí tamo junto vamos despedir aqui na 2 valeu valeu o que o que o que o que o que o o que o o o Obrigado.